Olá, ouvinte do episódio 20 do Tarrasque na Bota. O World RPG Fest 2016, o maior evento de RPG do Brasil, já está aí. Ele ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro e ainda dá tempo de participar. Não se esqueça de levar um quilo de alimento e faça do RPG, também uma forma de ajudar pessoas carentes. Para maiores informações, acesse facebook.com.br worldrpg. Ah, pessoal, e também conheça o Empório Fantástico, a loja de RPG, card games, board games, quadrinhos e literatura referência em seu ramo. Com o envio para todo o Brasil, basta falar com o Antunes em facebook.com.br Empório Fantástico. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido. Tarrasque na Bota apresenta... A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG, Dungeons & Dragons 5ª edição. Episódio 20, O Espírito de Ágatha. Jogadores vão preparar Fichas de PC pra jogar Sai da mesa pra imaginação Agora é só ouvir Tarrasque na Bota No último episódio Da aventura do Tarrasque na Bota Garaele Garaele Tá tudo bem? Que surpresa ver vocês por aqui Como está a sua situação? Não poderia jamais recusar o desafio É, sem zento Eram dias difíceis É de Bira pra Cereva que tava com medo dos esqueletos na outra caverna Com a licença da senhora que reside aqui Me faça apenas uma pergunta Busco o livro de magia Negociei este livro Com um necromante Chamado Taklin Da cidade De outono sereno Há mais de um século Com sorte Tudo vai dar certo Bom Então Boa noite E Nos vemos amanhã De manhã É um novo dia Até amanhã Olá Eu sou o Fernando Jogador do Clank O velho guerreiro anão E nessa aventura Espero fazer um novo amigo Ah, o amigo Amigo É O amigo Tá bom Sim, zento Oi, eu sou o Pedro Jogando com o Verne Verão Meio elfo bardo Que espera Flertar com coisas diferentes nesse episódio Legal Oi, eu sou o Luiz Olavo Jogador do Sandro Van Maels E nesse episódio Vou me perguntar se por acaso O Rael tem algum parentesco com os italianos Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Vejo a foto da cara E me digam se ela não tem jeito de italiano Até agora eu não vi ela gritando Nossa, caraca Ela fala bem baixinha Que volta Que volta Cadê? Maqui Maqui Pasta mia Chegava assim Maqui Bela dona Falei que eu ia me perguntar, gente Só isso Nem vi o armário de temperos dela Tem intimidade demais Nem provei da pasta Oi, eu sou o Sky Interpreto o Rael Elfo do Sol ladino E trapaceiro arcano E nesse episódio Espero descobrir que minhas habilidades não são tão poderosas assim Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Santos E interpreto o Erivan Brisa Noturna Um elfo da floresta Druida E que tem medo de fantasmas E eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura A mina perdida de Fondelver E nesse episódio Eu espero Utilizar Uma nova voz Com os aventureiros Sai daqui, bicho Luzes Salsicha Seja você também um guerreiro Ou uma guerreira do bem Para saber mais Conheça nossas metas e recompensas Na campanha do Padrim Em www.padrim.com.br Barra RPG Next E sejam bem-vindos a mais um episódio Do Tarrasque na Bota Aventura A mina totalmente perdida de Fondelver Eu imaginava que ia começar o UFC É isso, é It's time Ladies and gentlemen Last episode No meio do caminho da trilha do Javali Os heróis pararam Dormiram E durante a noite Tomaram cerveja viking Ficaram chapados E aí Dormiram Um resumo rápido E aí Apareceu um ser Da floresta Todo machucado Um humano Na verdade É um damarão Na floresta Não da floresta Na floresta E aí Era o Rafael Rafael Lopes Bragança De Azevedo Que Tava transportando as mercadorias De Lion Shield E foi atacado Pelos orques Na trilha E ele foi o único Sobrevivente Que acabou sendo salvo Graças às mãos Bênçãos As mãos Mágicas De Sandoval E suas habilidades De curandeiro Agora Os heróis Os aventureiros Se encontram Mais um dia Neste mundo de Toril Pela manhã Recolhendo as suas Tralhas E partindo Novamente Em viagem Uma produção RPG Neste Então Simbora Para a estradinha Vamos lá Para a estradinha Musiquinha De manhã Para vocês Aê Musiquinha bonitinha E agora Agora é com vocês Bom companheiros Pelo que ouvimos Daquele homem Existem orques Nessa região Melhor Mantemos a atenção Na estrada É sim Alguém vai dirigindo E alguém vai vigiando O tempo todo Bom Me deixem com a condução Da carroça Eu já tenho Algum pouco De perícia nisso Algum arqueiro Poderia ficar Para o lado de trás Erevan Acho que você É a melhor nisso Ah Tá bom Pode ser Tá Você está bem Sentindo a cabeça pesada Um pouco Mas Tá legal É interessante Esse negócio De cerveja Muito boa Eu vou te dar Uma dica Beba água Bastante água Não escute ele Beba Cerveja Mais cerveja Só não beba Merfúrio Eu acho Que Não Concordo Não Meus dreads Estão Estão bem tranquilos Faz muito bem Para os elfos Pois é É nota-se Ele até ganhou Um pro neyres Né É Tem essa vantagem Bom Então vamos Clank está dirigindo a carroça O Erevan Vai ficar Com o arco Na parte de trás É A carroça tem aquele negocinho Que você consegue sentar Atrás Assim Você vai em cima da carroça Sentadinho Tipo Do mesmo jeito Tem o cara da frente Que vai guiando Com as édias Na parte de trás Assim Qualquer coisa que tiver ali Eu vou me pendurar E vou sentadinho ali Com o arco na mão De olho em tudo A carroça Ela é fechada Para você ficar atrás dela Olhando para trás Você teria que Como se fosse sentar No lado de trás dela Aí você só tem a visão Para o lado de trás Por quê? Porque ela tem Essa tenda Que fecha ela Né Se você quiser olhar Para tudo Você teria que ir Junto com o clank Ali em cima Na parte de cima Na frente Para poder olhar Por tudo Entendeu? Então Nessa parte Que tem na frente Não tem uma parte Igual atrás Que eu consigo me pendurar Do lado de fora Da carroça? É Na verdade Você está no mesmo Banquinho com o clank Não tem como você Ficar do lado de fora Porque a carroça Ela tem essa tenda Que fecha A não ser que você Queira remover Essa tenda E ir aberto Entendeu? Aí você tem Faz dois buraquinhos E o olho ali Aí qualquer coisa Se precisar A gente já joga Por cima de mim E finge que eu sou Fantasma Se você quiser Ter a melhor percepção Da viagem O melhor lugar É o lado de clank Mesmo Entendeu? E você vai estar Sempre olhando Para os lados Tranquilamente Então tá bom Eu vou do ladinho Do clank Ali então Beleza Quem mais? Eu vou dentro Da carroça De olho lá fora Com o corvo Eu vou bem A frente da estrada Você tá lá Tipo com o corvo Voando e observando As coisas com o corvo É isso? Isso Ah legal Eu vou ficar Eu vou ficar lá dentro Da carroça também Com os livros Continuar estudando os livros E o Sandoval Olavo? Eu vou dentro Da carroça Ok O clank Sim, Erivan Aqui entra a gente Eu confesso que tô um pouco preocupado Com o Rael seguir com a gente Nessa aventura Segundo ele mesmo Ele é apenas um entregador de garrafas Eu não vejo o sentido dele seguir a gente Nesse tipo de expedição tão perigosa Tendo em vista que vamos enfrentar orques Ou seja lá Qualquer tipo de divindade que a gente possa encontrar Com a Garael Ele já não tem muita afinidade com o combate Não seria o caso de a gente mandar ele de volta pra cidade Para a própria segurança dele Bom Concordo com você Erivan Eu pensava isso ao longo de toda a nossa estrada Mas Rael sabe os riscos que estavam ocorrendo Quando se juntou ao grupo desde o começo E pelo que sei Gundren confiou nele A proteção dos objetos e itens daquela carroça E Gundren não confiaria Suas mercadorias a qualquer um Minha confiança em Rael Vem da confiança de Gundren E das coisas que ele já provou Conseguiu fazer até agora Acredito que Se ele quisesse ir embora Ele iria por conta Se está conosco é porque Quer estar aqui Não Eu consegui confiar no Rael com o passar do tempo Também não é este o problema Eu só estou preocupado mesmo com Com a segurança dele Vou ficar Vou ficar mais de olho Embora a única pessoa que desmaie em nossas aventuras Seja com o Sennaval Não é? Exatamente Do Rael não tem problema Porque ele se machuca Porque ele nunca se machucou antes Não é mesmo? Ele sabe Tem razão Nós cuidaremos dele Ó que carinhoso Tá Vai passar a mão na minha careca vai? Opa gente Aqui não Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Existente Isso carrera Poisça Ouçada 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 E durante todo esse trajeto com a carroça na trilha do javali O Rael vai observando o caminho através da visão do seu corvo Que voa ali alguns metros de altura e seguindo a carroça A essa altura o corvo consegue visualizar já na luz da manhã Que ao norte se encontra o início da floresta de Neville Winter Que é composta por uma densa massa de várias árvores Que definem o contorno da floresta de Neville Winter Onde realmente ela começa Já olhando mais para a região sul e um pouco a região leste Várias colinas, morros, várias ondinhas de morros Um sobrepondo os outros a distância O que forma vários vales entre essas colinas Com bem menos vegetação e um terreno muito mais árido, mais seco E ao fundo, mais ao sul, quando o corvo observa as famosas montanhas da espada O dia passa, a manhã passa, logo chega o meio-dia E o sol está, por ser verão, está bem, quase acima na cabeça de vocês Esquentando aí o cucurucu de todo mundo A armadura de clank Já começa até a exalar aquele cheiro de suor de anão por causa da roupa O Erevan ali do lado já sente E começa a bater uma fome da galera Vocês comem a ração de vocês, vocês vão se alimentando Come o restinho do ensopado de coelho Beleza, o resto eu dou um trem aí Eventualmente vocês, com o tempo Vocês fazem algumas paradas para poder ir no banheiro Ah, me já tinha Vocês esticam um pouco as pernas, saem da carroça É, porque a viagem é longa E ela passa muito tempo É quase oito horas de viagem E o sol vai se pondo No horizonte, aos poucos Rael, você continua controlando o corvo Durante todo esse momento, sempre que possível? Mas sim, eu vou sempre dando uma olhada Tá, beleza Você vai manter sempre ele ativo Tá E conforme o dia vai terminando O sol vai se pondo Vocês vão escutando levemente Aquele barulho de grilos da noite vindo Aquele barulho de sapo por causa da umidade Desses dias chuvosos do verão E vocês começam a observar Que ao fundo Começa a aparecer uma silhueta De uma cidade em ruínas Que está exatamente no meio da trilha Do javali Ou seja, a trilha do javali Cruza essa ruína Indicando que vocês estão chegando próximo A cidade Ou, no caso, as ruínas de Coneberry Estamos chegando, companheiros Pelo que parece A nossa paisagem está mudando Fiquem atentos aí atrás Conforme a carroça vai se aproximando Os que podem colocar a cabeça pra fora da carroça É, Rafa, mais da metade vinha pra tomar Foi mais da metade vinha Então tá O Clunk tá loucaço, cara Cerveja, vinho, tá valendo tudo O cara tem um open bar na mochila dele, velho O cara carrega barril O cara carrega barril de chope Carrega vinho Meu Deus, cara Vou te chamar pra fazer o churrasco da faculdade comigo, cara Porque o Clunk é zinca, brother A faculdade dos elfos Isso O Clunk não toma vinho Não, ele toma pra matar a sede Não, vinho ele toma pra fazer tirar o gosto ruim da boca É, quando ele tem muita matança Ele só faz um cargarejo com vinho, assim Pra escovar o dente Pra escovar o dente Pra escovar os dentes Conforme vocês vão se aproximando dessa ruína Quem tá em cima vê com mais clareza E quem tá dentro da carroça Ou enxerga entre os bois, olhando pra frente Ou consegue enxergar dando uma espiada de dentro Pelo lado de trás da carroça Vocês reparam que é uma ruína de uma cidade não muito grande Ela não tem visivelmente, assim, nenhum tipo de monumento Que chama a atenção Basicamente é uma Parece ser uma ruína de uma cidade Parecida com o Fandalin Uma vila pequena Com muita estrutura de rocha E o que quer que existia em cima dessas estruturas de rocha Não existe mais Mas, pela aparência das estruturas de rocha Tudo indica que eram residências Nessas estruturas aí de ruínas Elas estão... Qual o nível de ruínas delas? É tipo, totalmente destruídas? Ou tem ainda aquela edificação ainda em pé? Como se fosse abandonada? É totalmente destruída Não tem nem a edificação Entendeu? É bem fácil de vocês olharem pros lados E visualizar as coisas Porque não tem nada muito alto Pra barrar a vista de vocês Entendi Mas, olhando pra essas ruínas Dá pra identificar se tem algum lugar Onde poderia, por exemplo Alguém se esconder pra fazer uma emboscada? Sim, eventualmente Se alguém se agachar atrás Desses pequenos muros de pedra Sim, poderia com certeza Fazer emboscadas Mas o meu corvo já olhou, entendeu? O corvo de Rael sobrevoando Não enxerga nada Mas, uma coisa chama atenção No corvo de Rael O que parece ser um ponto Um pouco mais claro Um pouco meio esbranquiçado Nessa luz do dia Que vai indo embora aos poucos É como se o sol tivesse ainda Os últimos raios de sol Estivessem refletindo Neste objeto Que reflete a luz do sol Tá Vou ficar vigiando Essas estruturas aí Pra ver se aparece alguém Algum orque Tentando fazer uma emboscada E eu vou ficar com a besta Na mão já Tá Faz um teste de percepção Pra mim Percepção Rolando 22 de percepção Uau Bom O Verna ali do lado de trás A carroça Põe a cabeça pra fora Pra dar uma boa olhada Nas ruínas Mas não enxerga nada Além de algo A distância Que parece ser alguém E que tem algo Que reflete Nesse alguém Só que tá meio longe Pra você visualizar o que é Essa pessoa A frente ou atrás? É, do lado esquerdo Do clank Beleza Assim que eu percebo isso Clank Clank Sim A esquerda Olha Algo brilhando O clank vai dar uma diminuída Na carroça E observar a direção Que o Verna tá apontando Agora que o O Verna apontou A direção E falou que tinha algo ali Vocês conseguem Conseguem enxergar Ainda mais em cima da carroça E é exatamente isso É um É o último faixa de luz do sol Enquanto o sol vai se pondo No horizonte E vocês observam Que tem algo ali Naquela luz Que parece refletir um pouco Essa luz do sol Talvez Claro É que o corvo do réu Já sabe o que é Só que ele ainda não comunicou Porque ele tá ali Com o zóio branco Manipulando o corvo O Erevan Se ele aperta os olhos Assim E tenta olhar bem de longe E pelo conhecimento Élfico dele E etc O que pode ser É exatamente Talvez pela forma Pode ser a Garaelle E pode ser O cabelo Prateado dela Que esteja refletindo Essa luz do sol A distância Caraca Ela usa Seda Ceramidas Nossa Pra refletir no sol Velho Porra Não, não Cara É L'Oreal Velatom Só pra gente Colocar todas Só que vocês Não observam Não conseguem Enxergar nada Além disso Porque já tá Escurecendo Então não dá pra ver Se existe Se tem algum cavalo Se o cavalo Que ela pegou Do Davi Tá por perto Vocês não conseguem Enxergar isso Mas a pessoa Só tá parada Parece que ela Tá sentada E encostada Numa das partes Da ruína Da cidade Plank Para a carroça Acredito que tem Alguém na Aquela direção Quem é? Não estou conseguindo Ver nada É uma garota Ela precisa de ajuda Ela é uma ameaça Igual que é Bom, eu acho que Não nos custa nada Investirar Plank Estou pensando Em me aproximar Pelo Por fora Pegando cobertura Nesses Nesses pedaços De pedra Que sobraram Do vilarejo Que existia Por aqui E tentar E tentar Não chamar A atenção Ao menos Até a gente Descobrir O que é Aquilo que tá parado Talvez seja A Garaele Talvez Seja Alguma armadura Não consigo ter certeza Olhando daqui Ele avança Certo Então é o seguinte Você vai por um lado Eu vou pelo outro Sandy Veja com o Rael Ele Alô? Ele está em uma espécie de transe A julgar por esses sinais Vou ver se conseguiu Removê-lo Disso Para que ele possa Polonizar conosco Mas eu preciso Ter uma certa cautela E eu dou um retorno Assim que tiver Alguma informação Nova Sobre a situação dele Tudo bem Cuide dele Ele tá off-line Na verdade Na minha escola Na minha escola de arcana Usava outra Terminologia Mas vai sabendo Não sei o tempo Pode ter tudo diferente Essa área da arcana Se chama tecnológicas Esse mercúrio aí Ele faz isso Tá bem Clank Fique na área da guarda Sim Fique ele protegendo Tudo bem Ervan Tem que ser Discreto O corvo Ele age Sem mim Eu posso até Olhar por ele Mas eu posso Fazer com que ele Aja sem mim Então eu posso Tipo Eu só enviei ele Lá pra cidade Ele fica na cidade E depois eu controlo ele E depois eu controlo ele Na hora que eu quiser Ah entendi Mas pra você saber O que ele tá vendo Você tem que passar A sua percepção Pra ele Certo Isso Exato Eu não consigo Ver ver com os dois O que tem O que tem exatamente Isso Isso Ele está na cidade A Garaele está lá E ela está bem Não sei dizer Mas viva Estava sendo atacada Alguma coisa assim Não Opa vamos lá então Valeu Era só isso Por enquanto sim Agora quero ver Como que tá A Gael Garaele Peraí Quando Garaele O Ereva grita É Garaele Sandoval Vamos então Avisá-los Vamos agora mesmo O mestre falou Que a cidade Está bem tranquila A gente precisa Procurar alguém Pra reparar Essa quarta parede Uma hora dessas É muito duro Acho que essa quarta parede Já foi De novo Deixa essa brisa Noturna Entrar de boa Rael Essa é a semelhança De nomes Por acaso Vocês são Da mesma família Alguma coisa assim Você e Garaele Semelhança De nomes Sim O seu nome Está contido No dela Garaele Caralho Nossa Eu tive que Soletrar aqui Eu também Eu também É Sandoval Você descobriu Caralho Rael Está ali no meio Ela é minha irmã E você O mestre parou O mestre parou O mestre parou O mestre parou Pera aí Eu não lembro Esse aqui no histórico Dela não Aí começa a virar As páginas Assim Ué Cadê isso Cadê isso Agora vai ter Não Sandoval Acredito que seja Só apenas um Um som parecido Que os nomes Élpicos Tem Uma idiosincrasia Da língua élpica Talvez Sim Vocês elfos São criaturas Muito peculiares Enfim Vamos Garaele Vamos Erevan A elfa que você busca Já está Está no centro Da cidade Vamos Não cara Não está tão perto Assim Não dá para enxergar Que ela Dá para ver Que tem um ponto Brilhando Que é o cabelo dela Por causa do cedo Ser amigas Então esse ponto brilhante É a garaele Eu consegui enxergar O meu corpo Já está lá O que está acontecendo O que está acontecendo Mas ninguém responde Ele fica Oh droga Ele senta Ninguém fala com o anão Ele dá uma olhada Para o barril Olha para todo mundo O que vem de baixo Não me atinge Então vamos todos Eu vou tentar Tomar a dianteira Eu quero ser um dos primeiros A chegar a ele Se isso não torcer Nenhum obstáculo No real Nessa hora do dia Já começa a ficar ruim De visualizar Detalhes Mas dá para andar Normalmente Ok Vamos Sandoval Venha comigo Não acho uma boa ideia Ir sozinho Até lá Por mais que seja Um rosto conhecido Pode ser que Seja alguma armadilha Sim sim Com certeza Eu olho para o lado Para ver quem está tossindo A gente vai indo A gente vai indo Então E quando a gente chegar Lá na gara hélice Avisa a gente Aproveita a situação Para dar uns tapas No verão Bem no meio das quartas O cara que ouve o barulho De tapa O que está acontecendo Lá Ele fica de pé Na cadeira Carroça Carroça Assim com a mão No cima do olho Assim Onde está eles Cara São uns trapalhões Mesmo Eu estou acenando Para o clunk Assim Tchau Conforme vocês vão Se aproximando O Erevon Observa realmente Que é a irmã Garaele Que está sentada Ali encostada Em uma parte Da ruína Da cidade E quando O Erevon Vai se aproximando O sol No fundo Termina de se pôr Tornando aquela região Escura E ela levanta O rosto E ambos os olhares Se cruzam Tanto o seu Do Erevon Quanto da irmã Garaele Agora já Com aquela visão Misturando As cores Azuladas Do final do dia Com as cores Com um pouco Do preto e branco Daquela visão Do dark vision Da visão no escuro Que vocês têm O Erevon Observa Que ela está Ela está Meio triste Mas quando Ela olha Vocês Um pequeno Sorriso No canto Do rosto Dela Surge É o Cuxicho Para o Sandoval Sentiu Esse cheiro Sandoval Não Isso aí Vai pintar Clima Cheiro de tin Nossa Se joga Não 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 Põe o FacePalme Põe o FacePalme Põe o FacePalme Tem esse aqui Como não fazer as coisas Como não falar Com uma garota Nas festas Isso Não é à toa Não é à toa Que o Erevon Não gosta de pessoas Ele não sabe lidar Nem um pouco Nota Conforme vocês vão se aproximando Ela só olha E ela se levanta E ela possui Algum objeto Nas mãos Que ela segura Filha da puta Da moto Lazarenta Peraí Caralho 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 É uma Filha da Gigante Cara Que moto Lazarenta Mas já reparou Que essa moto É sempre terça As 9h40 Terça As 9h40 Da moto Passa Daqui a 10 minutos É o caminhão Você vai ver Se vier o caminhão Vai ser engraçado Aí quando o Erevon Vai chegando Logo do Sandoval Ela se levanta Olhando assim Pra vocês Dá pra ver claramente Que ela não esconde Um pouco de tristeza No rosto dela Mas Ela olha pra você Né Erevon Principalmente pra você E ela se levanta Segurando algo em mãos Mas que não dá pra ver direito O que que é Porque ela tá segurando Com as duas mãos O que quer que ela esteja Segurando nas duas mãos Você não consegue ver Porque é pequeno Entendeu? Garaelle Tá tudo bem? Erevon Que surpresa Ver vocês Por aqui O que O que O que trazem vocês A Coneberry? A sua Sua presença aqui Nos trouxe Garaelle Nos disseram Que você tinha uma missão A cumprir por aqui Mas pareceu convém Em ti Lhe dar assistência Como está A sua situação? Sim Mas Desculpe Sandoval Era uma missão Que foi me dada Mas eu não compreendo Por que vocês estão aqui Isso Talvez não importe Garaelle Nós Seguramente achamos Que cabia Procurar Lhe dar assistência Oh Obrigada Eu Acho que talvez Reconheço Que isso é um tanto Inusitado Mas o que podemos dizer Nós somos assim Exêntricos mesmo Tem horas Em que um falante Tem que seguir Seu instinto Ficamos Por sorte Estava Estava nesse exato momento Fazendo uma prece Para a Taimora Talvez ela tenha Me ouvido Talvez vocês estejam Aqui por uma boa causa Afinal Meus superiores Queriam na verdade Que eu tentasse Persuadir Uma alma penada Chamada Agatha Para responder Uma pergunta Sobre onde encontrar Um raro livro De magias Eu tentei cumprir Essa tarefa Mas Chegando Ao destino Agatha Não apareceu Para mim Foi então Que Perdido em meus pensamentos E minhas preces A Taimora Vocês apareceram O Eren vai ficar quieto Mas Ele falou de alma penada Ele já ficou meio branco Bom Eu Me sinto um pouco Incômoda Mas já que estamos aqui Eu não sei Para qual de vocês Eu deveria Direcionar a palavra Mas Bom Por acaso Vocês acham Que Vocês poderiam Me ajudar Não sei Como Poderíamos Vir a fazer isso Eu Não sou muito Entendido Dessas Desses assuntos Do além Acredito que o Sandoval Tenha um pouco De conhecimento Não Não se preocupe Não se preocupe Erevan Deixe Deixe-me explicar Desculpe Eu Às vezes Trabalho com poucas palavras E esqueço A maneira correta De me comunicar Eu Acredito Que esta alma penada Conhecida como Agatha Não apareceu Para mim Pelo fato De eu Ser uma mulher Eu Acho Que Se Talvez Um De vocês Rapazes Conseguirem Flertar Com ela Eu Fico Até Me Sinjeito De falar Isso Talvez Ela Possa Aparecer Para Vocês Só Para Deixar Claro Eu Descobri Que Em vida Agatha Era Uma Pessoa Muito Vaidosa Então Eu Comecei A planejar Uma Uma Volta Até O Seular Segurando Este pente Que se Encontra Aqui Em minhas Mãos Como Vocês Podem Ver É Um pente Feito De Prata Com Essas Pedras Preciosas Aqui Em ambos Os lados Consegue Ver Erivan Sim Veja Como É bonito É Muito Bonito Mesmo Eu Acredito Que Pela Vaidade De Agatha Ela Se Interessaria Muito Por Esse Pente E Talvez Uma Boa Flertada Acredito Que Agatha Irá Negociar A Resposta Que Eu Preciso Que Na Verdade É Saber Onde Se Encontra Este Livro De Magias Agora Erevan Tudo Que Eu Poderia Oferecer A Vocês Em Troca Seriam Essas Só Um Minuto Pera Aqui Veja São Essas Três Poções De Cura Que Eu Mantenho Guardadas Comigo O que Me Dizem Eu Dô Uma Olhada Para Sando Verne Virou Por favor Nós Não Fomos Apresentados Devidamente Já Ouvi Falar De Você Lá Na Cidade Mas É Um Prazer Agora Eu Também Ouvi Falar De Você Irma Que Bom Um Prazer Finalmente Encontrá-la Eu Aperto A mão Dela E Faço Aquela Mesurazinha Sabe Que Que Mãos Macias Verne Me Parece Que Você Vem De Uma Família Nobre Eu Estou Enganada Não Você Está Completamente Certa Garaele Acredito Que Seja Este O Rapaz Certo Para Cumprir Esta Missão O Verne Ele Tem Uma Simpatia Muito Grande Com As Pessoas Você Pode Perceber Já Ouviu Falar Dele Na Cidade Verne A Irmã Garaele Ela Necessita Da Nossa Ajuda Eu Acredito Que Você É O Cara Certo Pra Isso E Vai Por Mim Vai Dar Uma Bela Canção Bom Irmã Quem Sou Eu Para Ajuda Em que Eu Posso Servir Bom Verne Na Verdade Eu Tentei Entrar Em Contato Com Uma Alma Penada Porque Eu Preciso Na Verdade Buscar Uma Informação Com A Agatha Que É O Nome Desta Alma Penada Só Que Ela Apareceu Para Mim Eu Acredito Que Talvez Ela Apareça Para Um De Vocês Que É Um Rapaz E Ela Era Uma Moça Extremamente Vaidosa Em Vida E Talvez Você Realmente Possa Ser A Melhor Pessoa Para Tentar Flertar Com Ela E Obter Essa Informação Afinal Você Teve Uma Vida Nobre E Parece Ter Bons Modos Para Falar Com Pessoas Dessa Casta Não Poderia Jamais Recusar O Desafio Fique Com Esse Pente De Prata Cheia De Pedras Preciosas Talvez Você Precise Oferecer Algo Em Troca Para Ela Tome Sim Claro Vocês Vão Ter Que Cruzar A Ruina De Coneberry Em Direção Ao Norte E Se Aproximarem Do Início Da Floresta Do Início Da Floresta De Neville Winter São Mais Algumas Milhas Ao Norte E Quando A Floresta Começar A Ficar Um Pouco Densa Vocês Vão Enxergar Uma Pequena Trilha E Logo Lá Dentro Verá Uma Cabana Onde A Princípio Agatha Passou Toda A Sua Vida E Também Pereceu Por Lá Entendo Você Acha Melhor Ir Sozinho Ou Com Meus Amigos Acredito Que Não Seja Seguro Você Ir Sozinho Até Lá Verne Temos Os Relatos De Orques Por Perto Não Seria Uma Boa Você Ser Encurralado Sozinho Bom Irma Aceito Sua Proposta Vou Até A Cabana Bom Eu Vou Fazer Os Preparativos Que Preciso Fazer Vamos Vamos Encontrar Clank Por 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 Acompanhe Sim Claro Isso HAL Vai Seguindo Vocês Conversar Conversando Conforme Vão Em Direção A Carroça E E E Ah Verne Você É uma pessoa Que viaja Bastante Pela Região Sim Gosto De viajar Mas Certar as Novas É uma grande Vocês Estão Pensando Em Levar A Carroça Na Verdade Estava Pensando Em Falar Com Clank Que Ele Ficou Sozinho Na Carroça Ah Sim Não Tá Porque Eu Sugiro Que Vocês Amarrem Parem A Carroça De Vocês Logo Ali Onde Eu Coloquei O Cavalo De Davi E Ela Aponta Para Um Para Outro Canto Da Ruína Onde Deste Angulo Agora Vocês Conseguem Ver Que O Cavalo Do Davi Se Encontra Ali Amarrado Eu Digo Isso Porque O Caminho Até Esta Cabana De Agatha É Tão Acidentado Que A Carroça Irá Mais Atrapalhar Vocês Do Que Ajudar Por Acaso Essa Alma Apareceria De Dia Ou A Noite Ou Apenas As Noites Então Aquele Momento Que Ele Vai Olhar O Livro Da Aventura Antes Na Verdade Eu Parti Logo Cedo De Fandalin Pra Chegar Aqui O Quanto Antes E Não Pegar A Noite Eu Consegui Chegar Aqui No Final Do Dia Agatha Não Apareceu Pra Mim Eu Não Poderia Afirmar Com Certeza Se O Fato De Ter Sido De Dia Ou De Noite Influenciou Nesse Comportamento Da Uma Penada Mas É Como Eu Disse É Uma Questão De Tentativa Eu Não Sei Exatamente O Que Aconteceu Mas Esses Conhecimentos Da Vida Após A Morte Não Teria Nenhuma Pista Sobre Isso Sim Claro Pois Talvez Ir Agora A Noite Possa Ter Maiores Proabilidades Ou Possa Ser Mais Perigoso O Caminho Então Verne O Que Meus Superiores Me Avisaram Foi Que Apesar De Dessas Almas Penadas Serem Vestígios Do Que Uma Pessoa Já Foi Em Vida Meus Superiores Não Me Avisaram Em Nenhum Momento De Algo Perigoso Senão Eles Não Teriam Pedido Para Uma Simples Clériga Vir Negociar Aqui Eu Acredito Que O Maior Problema Mesmo Seja Tentar Fazer Ela Aparecer E Conversar Com Ela Então Falemos Com o Clank E Já Para Torrendeira Só A cabana Sim Mas Naturalmente Vamos Ficar A Distância Conveniente Despedido Depois Seria Excelente E Se Vocês Não Se Importarem Eu Poderia Ficar Dentro Da Carroça Para Não Ficar Aqui Do Lar De Fora E Evitar Qualquer Chuva Que Possa Cair Exposta Os Elementos Exato Sando Dentro Da Carroça Já Ouvindo Isso Eu Tranco As Coisas Que Estão Lá Dentro Com Certeza Você Convidando Ah Maravilha Olá Clank Antes Da galera Chegar Ali O Clank Está Quieto Na Carroça Sentado É Cinzento Falando Com O Boi Eram Dias Difíceis Mas Olá Clank Encontramos A irmã Olá Clank Estava Falando Com Os Animais Clank Claro Que Não Quem Fala Com Animais O Erevan Ei 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 Ah O Clank Fica Meio Envergonhado Vamos Vamos É Para Para Onde Vamos Vamos Onde Vamos Vamos Antes de Camino Clank Clank Digamos que A irmã Sim Pedimos Pedimos Para Lhe Ajudar E Eu Irei Ajudá-la Como Ela Quero Ficar Na Carroça Acho Que Ficaria Melhor Se Você A A A A A Claro Claro Não Será Não Iremos Para Algum Lugar Ou É Só Ficaremos Aqui Mesmo Não Fiquem Aqui Eu Eu Erevan Sandoval Eu Não sei se Será É o Irá Mas Acho Que Ele Está Fazendo Alguma Outra Coisa Com Que Compramos Mas Eu Erevan E Sandoval Iremos Em direção Ao Local Que A Erevan Nos Pediu Não É Melhor Iremos Todos Juntos Até o Local Acredito Que As Suas Habilidades Marciais Vão Ficar Melhor Aqui Protegendo A Irma Caso Os Orques Que Estão Passeando Pela Essa Região Apareçam Mas Confio Bastante No Meu Amigo Anão Aqui Eu Confio Em Taimora Esse Lugar Não É Muito Longe Pelo Que Ela Falou Parece Que Duas Horas De Caminhada Então Vamos A Carroça São Menos São Duas Duas Milhas De Distância Ao Norte Será Muito Rápido E Será No Meio Da Floresta A Carroça Não Dar Para Entrar Bom Vocês Que Sabem Se Isso É Garantido Então Ficarei Aqui Bom Pra Passes Vamos Então Vamos Vamos Irmã Vou Fazer O Melhor Clank Fica De Olhe Aí E Cuide Bem Do Cinzento Quem É Cinzento O Irmã Sai Rindo Vai Conosco Sim O Clank Acha Melhor Ficar Aqui Com Ele Mas Tudo Bem Posso Ficar Aqui Se Eu Me Cuidarei Bem Da Garale Assim Eu Entendo A gentileza De Vocês Rapazes Mas Não Não Se Preocupem Comigo Tudo Que Eu Preciso Taimora Me Fornece Eu Me Sinto Um Pouco Incomodada De Ter Tanta Segurança Assim Em Volta De Min Não Estou Acostumada Com Isso Mas Clank Não Me Leve A Mal Você Super Bem Vindo Aqui Comigo Me Sinto Lisonjeada De Ter Um Anão Forte Um Anão Habilidoso Como Você Preocupado Com A Minha Segurança Mas Não Quero Influenciar Em Nenhum Momento A Decisão De Vocês Mas Assim Como Eu Disse A Vocês Eu Fui Até Lá Ela Não Apareceu Para Mim E Voltei Até Aqui Não Acho Também Que Haverá Nenhum Perigo Para Vocês Indo Lá Então Só Quero Deixar Claro Para Não Se Preocuparem Comigo Mas Eu Sempre Acredito Que Uma Companhia É Sempre Bem-vinda Não Será Problema Galera E Clank Está Querendo Conversar Com Alguém Sorrir Para Ele Será Ótimo Ouvir Histórias De Você Podemos Conversar Tem Algumas Boas Para Contar Bons Tempos E Outros Ruins Também Mas Falaremos Os Bons Bom Nós Vamos Lá E Logo Voltamos Eu Achei Que O Clank I Falar Assim Então Como Eu I Dizendo Aqui Por Cinzento É Ah Clank Me Conte Então O Que Você Faz Em Fandaling De Onde Você Veio Me Fale Um Pouco De Sua Família Me Fale Me Conte Tudo Me Conte Uma História Interessante Existem Muitas Histórias Garaele Contarei Uma Que Comecei A Contar Ontem Para Os Meus Companheiros Sobre Esse Colar Aqui Clank Mostra Colar AC Que Carrega No Pescoço Foi Me Dado Há Muito Tempo Não sei se Você Sabe Garaele Mas Os Anões As Vezes São Meio Impacientes E Aconteceram Algumas Guerras Entre Os Reinos Anões E Eu Participei De Uma Delas Foi Lá Que Conheci O Anão Codorna Já Ouviu Essa História Garaele É Muito Boa Ele Tinha Um Fiel Companheiro O Cão Dorna Era um Bons Tempos Quem me Gostou Essa Tudo Roupada Assim que a gente se afasta suficiente Eu viro pros outros e falo assim Bom Espero que vocês não me joguei mal Mas Acredito que Essa missão De Conversar Com Uma Penada Seria Sutil Demais Para Nosso Velho Amigo Anão Olha Se ele não acredita em seres Que falam com animais Imagine Só Em você Passando Uma Cantada Numa Alma Penada Admira Seria Que Tava Com medo Dos Esqueletos Na Outra Caverna E por que Você acha Que eu falei Pro Verne Falar Com O Fantasma Ah Então Nós dois Ficaremos De longe Entendido Eu não tapia Neles A gente Conversou Só Entre a gente Ninguém Mais ouviu Neles 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 Sim Qualquer coisa Eu lhe chamo Para qualquer emergência Sim Eu tô entendendo Verne Você vai Ter Uma certa Privacidade Para lidar Com fantasmas Sem uma Invasão De privacidade Não é verdade? Nós estaremos Sempre Aqui Verne Não 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 se preocupe Não Não estou Preocupado É que Como lidamos Com coisas De outro Mundo Acredito Que habilidades Mágicas Serão Mais eficientes Será que Irva Se ele se apaixonar Pelo Fantasma Ah E a gente vai ter Muita história Para contar Para o Crank Bom Vamos lá Sandy Antes de Qualquer Como você Quer Cada Qualquer Está Anoitecendo Eu Não te falei Eu aprendi Um truque novo É O Mercúrio Também Não Sim Mercúrio Aliás Israel Eu lhe aconselho A ter muito cuidado Para eu mexer Com Mercúrio No futuro Ah não Sim Sim Você me aconselhou Da última vez Mas enfim Como eu ia Lhe falando Eu agora Consigo Lançar sobre mim Próprio Um feitiço Que me permite Ver no escuro Com vocês Deixa eu uma boa Para fazer isso Com a sua licença Vamos lá Sim Eu estou tendo Um problema Com o corvo Ah ele não Está conseguindo ver no escuro Isso Estou pensando Em outro tipo De ave Que poderia ser noturna Minha próxima tentativa Será uma coruja Bom eu posso aplicar O feitiço De vilão noturna No seu familiar Se você quiser Mas A minha magia Nem sempre é segura A minha magia Sempre é segura Nem sempre é segura Isso ficou na mente Na mente do Erva Começou a repetir Minha mãe Seguiu O Erva vai tentar Ficar afastado Do Sanval Nas próximas Entendeu Mas é tipo O Sanval Deixa eu te curar Não não Com aquela prendagem Não não Precisa É só isso Esse pessoal Não aceita um danozinho colateral De nada Não Deixa eu tentar aqui Ah peraí Quando eu vejo ele começar A castar a cena magia Eu dou um passo pro lado Junto com o Erva Você não foi Vocês não foram Os únicos Eu pego Uma raspa De cenoura Da minha bolsa De componentes Jogo sobre A minha cabeça Falo As palavras Rituais E descolo E os meus olhos Começam A brilhar Com um descrito Brigo alaranjado Beleza E agora Sandoval Passa a ter A visão noturna Por até 8 horas E enxergando Até 60 pés Que é a visão padrão De todos Os personagens Que enxergam Com visão no escuro Perfeito? Sim Só tem uma coisa Eu tenho que ver Se houve algum efeito Inesperado Ah Não foi dessa vez ainda Tirou um 3 Nossa Que droga Podia ter um efeito Inesperado agora Ia ser muito bom Ia ser base Porque ele tinha acabado De falar Do meu efeito Eu imagino Você perigoso Ele começa a pegar fogo E sai correndo Nossa Que darkvision é esse O cara virou uma tocha humana É um bom jeito De ser um darkvision Não né cara Pelo menos Bola de fogo Tudo pega fogo Beleza Então vocês vão caminhando E vão indo pro norte Atravessando toda a ruína E lentamente a ruína Vai diminuindo E vocês começam a seguir Uma pequena trilha Da qual a Garaelle falou Pra vocês Elevão Enxerga essa trilha Com muita facilidade E vocês vão percebendo Que quanto mais pro norte Vocês vão indo Mais vegetação Vai aparecendo Com o tempo Vocês começam a perceber Que vocês se encontram Não só dentro De uma floresta Mas parece Que o solo É muito úmido E existe aquela Vegetação rasteira Espalhada Por todo lado O que faz Dessa floresta Se parecer Muito mais Com o pântano No qual vocês Percorrem A floresta No qual vocês Caminham Vai ficando Então Cada vez Mais fechada Escura E úmida A cada passo Dado na trilha Videiras Pesadas E espessas E camadas De musgo Se prendem Aos ramos O ar É notavelmente Mais frio Do que era Nas ruínas Da vila Que vocês Passaram Após uma curva No caminho Vocês veem O que parece Ser um abrigo Feito a partir De ramos De árvores Deformados E entrelaçados Dando a ele Uma forma De uma cabana Abandonada Em meio À sombras Das árvores Um pequeno Arco No meio Indica Uma entrada Acredito que Seja aí Verne Sim Vai ser interessante Eu puxo a flauta Deixa eu ir mais Da frente A medida Que eu me aproximo Da cabana Eu pego O pente Na mão E com a outra Começo a tocar A flauta De leve Uma balada Assim Velosinha Ainda bem Quando se for Uma balada Eu pensei No Caraca Na flauta Você ia ser Bom Eu vou usando A frente De digitação Que é o Cantrip Para Sair aromas Bons E agradáveis Me rodeando Ah tá Legal Legal Quando ele Começa a se aproximar A gente para Isso Ah ok 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 A gente é É cuzão mesmo Tá bom Não no meu caso Eu tô gostando Porque o Erevan Sempre reclamou de mim Mas tá ali ó Tá ali junto Olha só Qualquer coisa viva Naturalmente Eu enfrento de frente Beleza Eu não saio correndo Eu não viro as costas Eu não entro em sala Entendeu Agora O cara quer Chegar num morto Cara Ele quer chegar numa alma E cantar uma alma Mano Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Simplesmente vai rolar Você já se imaginou Que a gente tá parado Olha só Não olha só Puta cara A gente tá No meio A gente tá No meio de uma floresta Essa cena Tá Cesta nacional É o Erevan Reclamando pro Rael E o Rael Falando com Com o Verne lá na frente Não Toca um som Ai ai A gente tá no meio De uma floresta Escura Tá ficando de noite E você Ai cara Não cara Não Tá errado Ok Vamos lá Toca daí Conforme o Verne Vai se aproximando Dessa pseudocabana Feita de galhos O que quer que seja isso Parece ser um lar E conforme você vai entrando Antes de pisar dentro Do que parece ser um lar Eu paro Faço uma mesura Com a licença Da senhora Que reside aqui Você não escuta Nada De volta Dentro dessa cúpula De ramos entrelaçados Todo o recinto É pouco mobiliado E apenas algumas caixas Prateleiras Uma mesa E um sofá reclinado Se apresentam Tudo é muito velho E claramente De fabricação élfica Quando eu noto Que é fabricação élfica Eu dou um sorrisinho Ah Isso lembra A antiga cabana De minha mãe Ela tinha Bom gosto Da senhora Me lembra muito dela Eu trago um presente Se me permite entrar De repente O ar fica mais frio E um poderoso sentimento De pavor Oprime o Verberon Uma luz fria E pálida E pálida E pálida Sentila no ar Tomando rapidamente A forma De uma elfa De cabelos E vestes Que se movem Em um vento espectral Ela poderia ter sido Bonita uma vez Mas agora Uma expressão De ódio Distorce O que está diante De você E ela fala assim Tomo mortal O que você quer aqui Você não teme A morte Ao me procurar O que aparece Para o Verberon É exatamente Essa imagem Aqui ó Do que Você está rindo Tolo Eu estou sorrindo Para ela Não senhora Não temo a morte Temo coisas piores Que ela Mas Estou ao seu dispor Trago apenas Um presente E meu coração aberto Meu coração aberto É o que ela quer É eu sei Trago apenas Um presente E a E busco a oportunidade De ver A beleza Que ainda existe Dentro da senhora E que Eu consigo ver Faz um teste De carisma Ah Meu Deus do céu Carisma Vamos lá Puta que pariu Seis A figura Fantasmagórica Diante De Verberon Sorri Com a sua Fria Alegria E ela fala assim Eu sei Que você Busca Muitas coisas Mas O que Você tem Para que Justifique A minha Permanência Diante de você Mero mortal Trago-lhe Um presente Aí eu tipo Cara eu jogo Toda a predigitação Que eu posso Em cima Do pente E estico assim Fazendo uma Mesura Para ela Para a Magnífica senhora Ela se aproxima Se flutuando No ar E aquele Todo aquele pano Aquele cabelo Voando em volta Você quase que sente Aquilo Mas Por ser Fantasmagórico Quase que não há nada Também ali na sua frente Você consegue enxergar Através dela A mão dela Vai se aproximando Assim Perto da sua O olho dela Vidrado No pente Que está em suas mãos Parece que Aquela expressão Dela de raiva Que ela se encontrava Se torna Neutra E ela vai Esticando a mão Até ela pegar No pente Quando ela Ela segura assim Você percebe que A pele da mão dela Que não é mais Uma pele De uma pessoa viva Passa pelo pente E o que toca no pente São os ossos Da mão dela E aí ela vai Pegando de volta Ela vai sorrindo De felicidade Em ter aquele pente E aí ela fecha os olhos O pé dela Vai abaixando Até tocar no chão Toda aquela ferocidade Em volta Do pano Do cabelo dela Dá uma diminuída E você observa Que ela começa A pentear O cabelo dela E passar a mão E ela vira Assim a cabeça Com o olho fechado Curtindo aquele momento De pentear o cabelo E você consegue observar Que tem pouco cabelo Na lateral Da cabeça dela Tem parte da pele E você vê o crânio Você vê parte do cérebro Você vê aquela coisa feia De uma pessoa De uma pessoa cadavérica Uma pessoa morta Mas ela Ela está ali Curtindo aquele momento De pentear o cabelo E ela esquece um pouco você Naquele momento Fico Muito feliz De agradar a senhora Nesse momento Ela para Se de pentear Ela se dá conta Que ela está ali de novo Ela volta a flutuar Ela olha Para o Verne Veron Muito bem Me faça Apenas Uma Pergunta E eu te darei Uma Resposta Onde está o Gundren? Tipo o Pilate Do Dragon Ball Me dá a calcinha Da puma Fico honrado Por essa oportunidade E venho fazer Uma única pergunta Se a senhora me permite Busco O livro de magia A senhora Poderia me dizer Onde encontrá-lo? Ah De novo Esta história Não para De me perseguir Eu Negociei Este livro Com um necromante Chamado Taclin Da cidade De outono Sereno Há mais De um século Eu Não sei Do paradeiro Deste livro Desde então Quando ela vai Terminando Essa frase A Agatha Ela vai Desaparecendo Sorrindo Dando muita Risada Enquanto ela Vai penteando O cabelo Há 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 Tudo bem, eu vou recuando e me afasto da cabana voltando pro pessoal, sorrindo, volto a tocar a flauta. Verne? Deu certo? Pissão cumprida, amigos. Tenho a informação. Vamos voltar até Irmã para passar a ela. Eu vou mandar o corvo na frente pra ver se tá dando merda lá, caso a gente tenha que acelerar o passo. Conforme vocês vão voltando lentamente, a lua já aparece no horizonte mais alta, indicando que algumas horas se passaram. O corvo vai voando na frente e a hora que ele dá um rasante ali perto da carroça, você não enxerga o clank e nem enxerga a garaele. O corvo não enxerga os dois. Não pelo menos do lado de fora. O corvo não enxerga o clank e nem enxerga a garaele. Repassa a informação pro meu time. Olha, não vejo clank e nem a garaele. Não vejo nenhum clank e nem a garaele aos redores da carroça. Era um pensamento maldoso, pessoal. Maldoso? Ah, não é maldoso. É um pensamento bom. Eu espero que eles estejam se divertindo. Olha, vocês não perceberam que o clank claramente não faz o tipo da garaele? Não. 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 Olho pros lados e me exaspero da forma mais discreta que consigo. Mas prefiro não falar mais nada por enquanto. Eu sempre tive problema em decifrar, Alfred. As anãs eram tão mais simples. Anãs? Eu paro e olho assim pro Rael. Depende. Depende das anãs. É um fãs também. Anãs? O que? Eu viajei. Ok. Eu não sei qual idade eu sou, Erevan, mas acredito que... Temos idade suficiente pra conhecer o mundo. Quantos anos você tem? Espere, Rael. 112 apenas. Só o jovem ainda. Eu estou pensando aqui comigo. Erevan. Como é que é meu rapaz? Sim. Você já, assim, teve algum... É... Encontro amoroso? Sim, sim, cara. Eu... Tive uma... Uma amada. Há muito tempo atrás. Sim, sim. Mas... Como o Sandy falou... Era elfa? Humana? Ou... Só pra saber, né? Jackson, da floresta. Era uma elfa da minha. Mas... Vocês chegaram a... Sim, sim. Ah... E você... Me admirava se não fosse fazer em 112 anos. Isso é mesmo. Hahahaha. Ele escolheu esperar. Ele escolheu esperar. Eu imaginei que, né... Não, mas eu não sou tão velho assim. Eu tenho... Eu tenho meio séculos apenas. Não era apenas platânico, velho. Mas, infelizmente... Ih, Platão... Ih, Platão... Um mago... Muito antigo... De A också... Escreveu livros... Livros sobre a filosofia. Não, Platão... Foi um dos primeiros humanos a andar no mundo de Toril... E disseminar conhecimento. Pois é... O nome dele se chamava Magos Platônicos, tá aí que vem o nome Mago. Os nomes demais, passados na magia. O mestre tá me questionando, até o Rael conhece a história. Ah, e... o tempo passou e o destino acabou nos separando. Um infortúnio, um erro que eu cometi, mas... vamos atrás do clã aqui? A distância que o familiar do Rael pode ir na frente não é muita distância. Vocês já estavam dentro das ruínas, era só pra que ele pudesse aproximar a visualização dele da carroça. Enquanto o familiar estiver dentro de cem pés de você, você pode se comunicar com ele telepaticamente. Além disso, você pode... Isso, como eu falei, eu achei que ele poderia ficar em qualquer lugar. Exatamente, mas você só tem controle dele e só pode usar ele como uma extensão do seu sentido. Até sem pés. Exatamente. E conforme vocês vão se aproximando, vocês escutam uma conversinha entre a Garaelle e o Clank. É bom, como você pode perceber, depois de tantas caminhadas, acabei caindo em Winterfell. Foram umas longas estradas, longos trabalhos, mas foram dias melhores. Hoje, não sei se já te contei, virei manto. Foi nomeado manto da Sociedade dos Nobres de Winterfell. Algo que... Quem diria. Pois é. Que história fantástica, Clank. Nossa. Desculpe, Terry. Cansado você, mas você parece uma boa ouvinte. Acabei me... Falando demais. Desculpe. Veja. Ele já está até voltando. Ah. Vamos ali de encontro com a carroça e... O que a gente estava fazendo aqui mesmo? Ah... Não... Ah... Não sei. Deixa... Obrigado por ter me dado uma força aqui, arrumando as coisas no cavalo do Davi, Sr. Clank. Ah, sim. Vamos nos aproximar da carroça ali, antes que eles não nos encontrem e fiquem preocupados conosco. Vamos. Claro, claro. Vamos. E aí, saindo da proximidade do cavalo do Davi, Clank e Garaelle aparecem se aproximando de volta na carroça. Bom, Irma, tem uma informação que você precisa sobre o tal livro. Ah... Ah... Ela... Ela... Ela apareceu pra você, Vern? Ah, sim. Apareceu. Nós tivemos uma conversa e... Ela me permitiu fazer a pergunta a ela. Ah... Obrigado, Taimora. Mais uma vez. Obrigado, Vern. Obrigado a todos vocês. Imagina aí, irmã. Qual a informação que ela passou a você, Vern? Ela falou que... Há mais de um século, ela negociou o livro com um necromante chamado Tatlin. Da cidade de Eutonoceleno. Mas... Ela não sabe mais do paradeiro desde então. Ah... Bom... Esse talvez é o máximo que eu podia obter mesmo. De mal apenada. Bom, mas... Isso será suficiente para... Para que eu possa cumprir com os meus deveres e a minha ordem. Bom... Como prometido... A vocês... Por me ajudarem, Vern. Tome... Que estas três poções... De... De cura... Possam ser úteis... No que vocês... Com certeza... Irão enfrentar pela frente. E... Olha... Posso adiantar a vocês... E vou rezar todos os dias... Para que Taimora... Possa abençoar... O caminho de vocês... Porque... Pelo que o clã que me contou... Vocês vão precisar. A ajuda dos deuses... É sempre bem-vinda. E... Desejo toda sorte... Na sua busca pelo livro... E... Muito obrigado... Poções de cura são... Extremamente difíceis de encontrar. Aproveitando... Acabei não perguntando para você... Acabamos nos entretendo numa conversa longa... É... Você não... Nessas suas viagens até aqui... Você não ouviu algo... Algo sobre o castelo do... Regrol... Ouviu? É... Infelizmente... Clank... Pelo que você me contou... Esse castelo... Provavelmente... Deve ser uma das muitas ruínas... Que se encontram... Dentro da floresta de Neville Winter... Que provavelmente... Foi ocupada... Pelos Goblins... Ou... Pelos Bugbears... Ou... Quem sabe mais o que... Mas... Por se tratar de um ponto... De um local... Que... Os Goblins nomearam... Não há registro disso... E... Realmente... Eu não posso te ajudar com essa informação... Clank... Sinto muito... Sem problema... Irmã Garelli... Mas... Só mais uma pergunta... Claro... Estávamos também procurando um druida... Dizem que ele... Anda por Fandalin... Mas... Principalmente pela região... Ao redor da cidade... Você saberia... Sobre alguma coisa sobre isso? O paradeiro dele? O druida... Que você comentou... Que é amigo da... Da... Da Keline Alderly... Keline Alderly... Isso... Bom... Eu... Eu me lembro... Vagamente... Desse rapaz... Ele... Passou uma vez... Pela cidade... Eu lembro de... Tê-lo cumprimentado... Ele... Não frequentou... O Santuário da Sorte... Em Fandalin... Mas... Eu ouvi muito pouco dele... Ele... Até onde eu sei... Ele realmente... Fez uma visita... A Keline Alderly... E... Partiu logo em seguida... E... Sabe como que é... Nosso Santuário... Na cidade de Fandalin... É um local... Muito... Simples... Humilde... Eu recebo... Apenas aqueles... Que... Que... Porventura... Passem por ali perto... Eu... Geralmente... Não me... Não me intrometo... Na vida pessoal... Das pessoas... Por isso que... Acabo fazendo as coisas... Muito sozinhas... Sem... Sem informar ninguém... Mas... Eu não tenho notícia dele... Se que ele não... Que ele não pôde ajudar vocês... É... Mas pelo que... Que me lembro... Ela... Ela... Desenhou um mapa pra vocês... Não é verdade? De onde ele se encontrava... Árvore do trovão? Sim... Sim... Bom... Só perguntei... Para ver se... Facilitava o nosso caminho... Mas pelo jeito... Ainda teremos... Uma boa estrada pela frente... Bom... Tenho certeza... Que as funções... E as suas preces... Vão nos ajudar... Tem muito... Agora... Rapazes... Vocês... Pretendem... Passar a noite por aqui... Pois... Eu não... Não me arriscarei... A voltar para a Fandalin... É... De noite... Eu... Pretendia... E... Partire pela manhã... De volta... A Fandalin... O que vocês... Pretendem fazer? Eu creio... Que seja uma boa ideia... Passarmos a noite aqui... Nós precisamos... Seguir o caminho... Mais a frente... É... Investigar a região... Perto do... Poço da Coruja... Velha... Poço da Coruja... Velha? O que... O que há lá? Bom... Dizem que... Alguém está... Minerando... A região... E... Esperamos encontrar pistas... Que podem nos levar... Para o nosso amigo... Que procuramos... Bom... Tudo que ser... Esse local... É que... Foi uma região... De um antigo império... E... E que... Bom... É mais uma ruína... Assim como... Coneberry... Diferente... De Coneberry... Que foi... Na verdade... Saqueada... Há muitos anos atrás... Por bárbaros... E foi completamente destruída... No processo... O Poço da Coruja Velha... Como é chamado... Esse local das ruínas... Tem uma história... Completamente diferente... Uma história... De um... Império... Muito antigo... Até onde... Eu ouvi... Histórias... Chamada de... Mitral... A única coisa que eu sei... É que ele fica... Ao sul... De Coneberry... Logo atrás... Daquelas colinas... Vocês conseguem observar... Onde... A sombra da lua... É projetada... É... Mitral... Eu li... Sobre esse... Esse... Império... Em alguns livros... Eu encontrei... Bom... Será para lá... Que iremos... Assim que amanhecer... Sim... Fique conosco... Gariel... Garael... 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 Sim... Deve ser complicado... Para vocês... Anões... Falarem nome de Elfos... Eu compreendo... É... Falamos... Palavras mais duras... Do que essas... Palavras macias... E... Contravas línguas... É... Proteraremos você essa noite... E amanhã... Acompanharemos pelo caminho... Que pudermos... Fazer a jornada junto... Bom... Então... Vamos nos acomodar... Porque o quanto antes... Acordarmos de manhã... Melhora... Sim... Na primeira luz... Já partimos... Bom... Eu vou ficar de vigia... Essa noite... Não... Eu... Eu vou... Eu quero fazer o ritual... Tentar conseguir uma coruja... Tudo bem... Mas... Você vai fazer o ritual... E eu vou ficar de vigia... Ah... Então tá... Pode ser... Só se certifique... Que a coruja... Te dê a visão noturna... Que você tá esperando... Já certifiquei... Já certifiquei... Tá... Então tá bom... Então... Vocês... É o mesmo esquema... Da última noite... Que vocês dormiram... Vai ser o mesmo desse... Sim... Sim... E a Garaelle... Ela pode dormir comigo... Eu acho que... Na verdade... Eu acho que quem... Na verdade... Tá mais interessado... É o Sandoval... Hein? 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 Ele tá arrumando as coisas... Ele na mochila... E vira... Hein? Eu vejo que a... Enquanto o pessoal tá montando o acampamento... O Erevan vai... Direção a... A Garaelle que tá num... Num campo um pouquinho mais isolado do... Do pessoal... Garaelle... É tudo bem? Sim... Erevan... O Erevan percebe que ao conversar com a... Com a Garaelle assim... Mais individualmente... Ela olha pro Erevan com... Meio assim... Desajeitada... Sabe? Meio... Tenho algo pra te falar... Mas... Não tá falando nada... Sim... Tá tudo bem Erevan... Por que pergunta? Não... Você está... Afastada do... Do pessoal... Tá... Tá meio diferente... Só por isso... Se... Você precisar... Que a gente arrume algum lugar pra você ficar... Ficaria... Feliz em te ajudar... Ah... Muito obrigado Erevan... Eu... Me desculpe pela... Pela minha... Minha atitude um pouco reclusa... Sabe como é que... Nós somos né... Ainda mais elfos... Devotos... De Taimora... Aprendemos a contar com... Com a... A benção dela... E... Estamos mais habituados a... Ceder e ofertar... Abrigo... Do que receber... Mas... O que realmente me deixa um pouco... Inquieta... A falar com você agora... Se é que você... Já não percebeu isso... É... Eu... 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 Tive um sonho com você... Tã... 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 Ai caralho... Ele ri na voz dela... Foi mal... Hahahaha... Hahahaha... Eu... Também tive um sonho com você... E... Com... Taimora e com Bishaba Esse é o problema, Erwin Esse é o problema? Por quê? Bishaba É a irmã de Taimora Ela representa Tudo que Taimora nunca quis ser Minhas doutrinas E meus dogmas Não me permitem Que isso possa ocorrer Eu vi você em meu sonho Vi que Bishaba Falou com você Vi que Taimora Também de certa forma Tocou O seu coração Eu não sei o que isso significa Mas Também me coloca Em cheque O que Taimora quer dizer com tudo isso Isso me preocupa um pouco Me preocupa um pouco A história que Clank me contou Me preocupa um pouco Apesar de eu ficar contente O que você vem fazendo Por Phandalin E toda a sua população Eu também sinto que Algo está Por vir De grande impacto Aqui em nossa região Eu espero Erevan Que no momento oportuno Você possa fazer A escolha Que seu coração mande Acima de tudo Com sorte Tudo vai dar certo Que assim seja Bom Então Boa noite E Nos vemos amanhã De manhã É um novo dia Até amanhã E o Erevan Volta Do seu cantinho Lá Pensando Em tudo Que ela falou E quem sabe Esses sonhos Não sejam Algo do acaso E começa a acreditar De fato Que existe Uma divindade Acima da natureza Quem sabe Mais de uma Começa a se questionar E vai Ler coisas Do Magos Patônicos Ler coisas E é isso aí, Tarrasquianos. Pensei nesse nome agora, eu falo sempre ouvintes, né? Tava pensando, como é que eu posso chamar o pessoal que escuta a gente, né? Falei, então, vou pensar Tarrasquianos pra fazer um trocadilho com Tarrasquianos. Bom, então, vamos aqui pra leitura de e-mails e recadinhos e tudo que for necessário. E adivinhe, hoje eu tenho uma surpresa comigo aqui gravando, não é a Vanessa, mas é uma pessoa de muito bom gosto no nome, um nome muito, assim, que foi muito bem dado, né? É o Rafael Lamour. Rafael Lamour, seja bem-vindo aqui a nossa leitura de comentários, e-mails e outras coisas mais. Fala um oi pra galera aí. Olá, Tarrasquianos. Tudo certo com vocês? Aqui é mais um chará do Rafael. Mais um na lista de infinitos Rafaéis aqui do grupo. Vários Rafaéis, é, cara. Puta vida, quanto Rafael. Acho que é a época, é a época que nomearam as pessoas de Rafael. Sempre ouvi falar que tem mais Rafaela que se sente nesse mundo. Pra não confundir, eu vou chamar você de Lamour. Pode ser, Lamour? Claro, perfeito. Lamour, cara. Lamour é legal porque me lembra muito, vou fazer aquela piada agora ao vivo com você, Lamour me lembra muito uma música de quando eu comprei o meu primeiro CD, na verdade foi minha mãe que comprou o primeiro CD pra mim, um CD de música, que era, como que era o nome? Era Erasure, e aí era uma banda pop da década de 90, e aí tinha essa música que era Ô Lamour. Putz, cara, a hora que você apareceu ali nos comentários do site, a hora que eu vi Rafael Lamour, na hora, eu associei aquela música do Ô Lamour, na hora, cara. E eu acho essa música boa até hoje, então quando eu brinco com você, Rafael, é mais pra poder fazer uma boa lembrança, tá? Olha só, essa você não tinha ouvido, já ouvi muitas, mas essa aí, realmente. Então, maravilha. Então, o que eu queria fazer hoje aqui, antes de começar a leitura de e-mails, né, eu queria fazer aqui um agradecimento não só ao Rafael Lamour, que é um dos padrinhos do RPG Next, mas a todos os outros padrinhos que ajudam financeiramente, fazem doações mensais com quantias, até generosas, pra poder alimentar o projeto do RPG Next, ajudar o projeto a crescer, e enquanto o projeto não cresce, ou não tem verbo pra poder crescer substancialmente, a gente pega o dinheiro e a gente faz doações, né? Parte desse dinheiro também virou uma das premiações, um dos kits que a gente sorteou, e o Rafael Lamour está aqui hoje com a gente, porque ele foi o sorteado nesse kit. Depois, a gente conversa mais sobre isso. Opa! Mas, pra poder aqui só citar o nome de todos que estão ajudando com a nossa campanha no Padrim, lá em padrim.com.br barra RPG Next, é o Lucas Vinícius Massolini Correia, Rafael Lopes, Bragança de Azevedo, o próprio Rafael Lamour, o Lucas Soares Caldas, o Joseph Oliveira, o Fábio Rodrigues dos Santos, Vinícius Fontoura Correia, o Thiago Blend, o Guilherme Arruda Pedroso, o Gustavo Lucon, o Yuri Travalin, Fabrício Ederman, e o João Antônio de Oliveira Soares e o Victor Fernandes. Muito obrigado, pessoal, a todos vocês, de coração, em colaborar, em ajudar com o nosso projeto. E, Lamoura, então, comentei que eu te convidei, porque você foi lá o sortudo que foi sorteado da lista pra ganhar um kit, né? A cada dois meses a gente faz um sorteio, a gente pega um valor que tem a ver com a meta do Padrim, que, no caso, a gente começou com 50 reais, mas antes de a gente fazer o sorteio a gente já tinha ido pra 60 reais. Aí a gente conseguiu um apoio, na verdade, do Emporio Fantástico. É uma loja de RPG, card games, board games, quadrinhos e literatura. Ele fica em Natal, no Rio Grande do Norte. O dono dele é o Antunes. Então, um abraço, Antunes. Obrigado por ajudar a gente também nesse projeto. O que o Antunes fez, Rafael? Ele, na hora que ele ficou sabendo dessa nossa campanha, ele entrou em contato com a gente, do RPG Next, e falou que queria apoiar o nosso projeto através de, da doação desse kit. Ou seja, a gente não teria que adquirir o kit e, no caso, ele estava doando esse kit. E aí, a gente conversou com ele, a gente pensou no que a gente poderia fazer, a gente achou legal que seria, né, um brinde personalizado, algo que fosse, que servisse para a pessoa, que ela pudesse usar, que fosse útil para ela poder usar. Aí, ele sugeriu, entre várias coisas, fazer uma camiseta, mas eu perguntei assim para ele, pô, cara, mas fazer uma só, né, uma camiseta só, como é que a gente faz só uma camiseta? Ele falou assim, cara, pode deixar que eu consigo fazer uma só e dou um jeito. E aí, claro, a gente nem negociou o valor do kit, né, porque entre enviar o kit e fazer uma camiseta só ficaria bem maior do que o valor do kit real. E aí, eu acho que foi uma força muito grande do Antunes, lá do Empório Fantástico, em fazer essa doação. Então, agradecimentos aqui, de novo, para o pessoal do Empório Fantástico. Quem quiser ver mais, o que quer, é só entrar no facebook.com barra Empório Fantástico e falar lá com o Antunes que ele é bem gente boa e ele entrega, Lamor, fiquei sabendo que ele faz entrega para o Brasil inteiro, cara, para ele, não tem xabu fazer entrega via correio, não, cara. Veja só, lá de Natal, né? Lá de Natal, tanto que demorou o quê? Mais uma semana para chegar na sua mão aí, né? E expectativa, eu não soube desse nome também, que nome maneiro. Agora, fala um pouquinho, Lamor, como é que foi esse recebimento seu? Você estava esperando, estava na expectativa, você não sabia o que que era? Fala um pouquinho dessa experiência aí. Desde que eu vi essa história do Baruta, acho que eu não tinha a menor ideia do que seria, né? Apenas o que vocês colocaram no Recompensa. Mas, antes de mais nada, eu entrei para apoiar esse podcast, essa iniciativa, basicamente, porque eu acho que merecia, né? Eu escuto tantos podcasts e eu sempre estive procurando algum de RPG legal e esse foi o que mais me chamou a atenção, realmente. Eu senti como vocês estavam começando, que eu acompanho desde os primeiros testes, desde 15. Nossa! Foi duro, mas a gente dava para perceber que tinha potencial. e eu simpatizei muito com vocês, né? Daí eu resolvi entrar nessa, apoiar, sem querer, basicamente, sem nada em troca, né? Lembro que eu comentava nos comentários do site, perguntando, então, como é que eu faço para apoiar vocês? Estou jogando a dia na tela, não está acontecendo nada. Até que, finalmente, vocês tomaram a iniciativa. Daí eu vi crescer junto com vocês, todo esse público e os comentários e ficando cada vez mais legal essas aventuras. E eu sou o cara que não tem muita sorte de ganhar nem bala de estranho. Então, quando eu soube que o baú está rasojado para mim, eu fiquei, nossa, mas como assim? E a segunda pergunta é o que vai vir, né? Você não falou nada para mim. Você perguntou, no máximo, o tamanho de minha camisa. Mas o que? Mas o que está vindo aí? E daí, para a minha surpresa, veio a caixinha aqui do Emporio Fantástico. nessa época de camisas com designs de memes e palavras engraçadas e frases, eu fiquei surpreso de ver os melhores diálogos dos últimos episódios estar olhando a camiseta. Apenas os fortes entenderão. Vamos lá, então. Então, você recebeu a caixinha, aí você abriu e aí você viu de cara a camiseta ou tinha a cartinha na frente? Como é que foi? Teve uma cartinha, no melhor estilo, um pergaminho aqui. Você tem ele na mão aí? Tenho, está na minha mão aqui, enviado pela equipe RPG Next. Ah, então lê para a turma aí, vamos ver o que você recebeu. Vamos ver. Receba este kit da Bando Tarrássica com toda a glória de um nobre herói merece. Você tem servido este reino muito bem e esperamos que este seu novo equipamento seja tão útil quanto você tem sido para a nossa causa. Que ela lhe traga orgulho e bônus em suas futuras rolagens de dados contra esses seres das trevas e que possa se auxiliar nos testes de carisma com belas donzelas. E o respeito dos amigos e pessoas importantes em sua vida. Faça um bonzo dele com carinho e equipe RPG Next. Excelente, excelente. E aí vem a camisetinha. Um bônus de carisma. Eu te espero, né? Pelo que eu sou, é o modelo único. Modelo único, meu amor. Só tem essa, cara. Já vi algumas imagens de coisas novas que estão vindo aí inspiradas nela, parece. Sim, sim, sim. A gente faz uma coisa e a gente já vê que dá para melhorar e a gente já vai melhorando no que dá para fazer. Ah, excelente. Mas fala rapidamente assim para o pessoal imaginar o que é que tem na frente da camiseta e depois o pessoal acessa o post do episódio para ver tanto a fotinho da carta quanto a fotinho da camiseta. Então, essa camisa aqui vai ser uma ótima lembrança porque não tem como não ler e não lembrar de algumas das melhores frases. Não precisa falar todas. Fala as que você mais gosta. Fala as que você mais gosta. Essa, se não me engano, o Derevan. Eu chuto o Goblin. Ah, mas essa eu não esqueço. Tem o famoso inútil do insulto, mas é o insulto mais dito dos episódios que eu me lembro. Caraca. Inútil. Ah, e o grande charme dela aqui é o golpe ou não? Só quem ouviu vai entender. Sim, sim, com certeza. Aí depois a gente acumula mais frases com o tempo e a gente lança uma versão 2 de frases. Boa, mal posso esperar. Espero que venham mais. Então, que bom que você gostou, Lamor. Foi de coração, foi personalizado, né? Muito obrigado a toda a equipe. Ah, a gente que agradece, né, Lamor? Porque sem o apoio dos padrinhos isso não teria acontecido, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos então, sem mais delongas, para a nossa leitura de recados, comentários em vários e-mails. O primeiro aqui é escrever no episódio 19 que comentou lá no nosso post do próprio site RPGnext. O Talisson C. Torres escreveu assim Tenho três coisas para dizer. Número um, excelente episódio. Ri de chorar do Erevã Bêbado. Cara, ficou muito engraçado o Erevã Bêbado, realmente. Continuando. Me lembrou a mesa que eu jogo onde o meu Tiflin Monge ó, Tiflin Monge, que massa, convenceu o nosso anão guerreiro, o teimoso, preconceituoso Beberrão, a entrar numa disputa com o gigante que nos levaria a um monastério no topo de uma montanha. O teste era ver quem tomava mais cerveja. Resultado. O anão acabou abraçado no barril de cerveja, babuceando, que adorava alguns membros do grupo e odiava outros enquanto gigante que tomou os barris como quem toma canecas de chocolate quente, ria e o chamava de guinominho, deixando o tonto anão ainda mais puto. Ha 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 ha. Número dois. Eu sempre tive um grande preconceito com anões, tanto que nunca escolhi a raça pra jogar, mas depois de começar a ouvir a saga do Tarrasco na Bota, mudei de ideia totalmente. O Clank e o Erevan são os meus personagens favoritos da campanha, então me agradou demais ver o desenvolvimento de personagens como o Clank. Quando o Clank tiver a dual full plate dele, ha 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 ha. Nossa, o que seria isso? É uma full plate em cima de outra full plate. Nossa. Espero que o símbolo dos Rolling Stones esteja gravado nas costas, como os motoqueiros fazem nas jaquetas. Ah, também, cara, se tiver uma full plate dupla, com certeza ela vai ter esse símbolo nas costas pro Clank. E por fim, número três. Por favor, pelo amor de Deus, deixem a Vanessa aparecer em toda a leitura de e-mails. Ha 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 ha. Ri bastante do episódio, mas nada se compara das gargalhadas que dei na leitura de comentários. Novamente, agradeço pelo trabalho que fazem. É isso aí, Talisson. Obrigado pelo comentário, cara. E curti muito a ideia de a Vanessa voltar e fazer mais leituras de e-mails. Realmente, a Vanessa, ela é bem solta pra falar, é divertido de gravar com ela, né? A Vanessa tá ganhando. Só que dessa vez eu chamei o Lamour. Ha 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 ha. A Vanessa tá ganhando espaço na galera aqui. Ah, tá ficando mais popular que os jogadores. Acho que não vai demorar muito e vai ter que abrir um espaço aí na história pra ela. Então, o espaço tá aberto. Quero ver se ela... devagarinho ela vai pegando... Ela nunca jogou RPG, então, quem sabe um dia ela não faça uma participação especial e com o tempo ela não... Numa próxima aventura ela não vira uma jogadora, né? Seria bem legal se ela pudesse virar uma jogadora. Vamos ver. E eu acho que uma das melhores coisas de ter alguém novo entrando no grupo é alguém que não sabe nada de RPG. Isso. Não sabe as regras, mas tá preocupado apenas em contar uma história boa do seu personagem. Com certeza. E começa do jeito certo. Com certeza. Ia ser bem legal. Mais um adendo. Eu acho que agora em diante tem que tocar uma trilha sonora do Rolling Stone sempre que o Clank for atacar, hein? Eu vou pensar numa aqui, hein? Vamos ver. Olha só. Clank é heavy metal. Uma que seja bem marcante assim, que combine com o ataque, né? Porra. Satisfaction, talvez. Pode ser, satisfaction. O Talisson, ele também comentou assim, Lamour, que ele gosta mais do Clank, né? E do Erevan, seus personagens favoritos. Você tem um personagem favorito, no caso? Eu tenho, eu tenho. Apesar de que eu achar que o Clank, ele tem um coração de manteiga em volta de uma full plate. Conquistamos o coração de todos os jogadores ao redor. E eu ainda torço sempre para o Sandy. O Sandy, meu Deus. O feiticeira. Esse aí é afiado. Legal. Mas... Agora que ele está mais inteiro, não está caindo a todo o combate, agora acho que é hora de impressionar a galera. Continuando, no site ainda, no próprio episódio 19, a Cris escreveu assim para a gente. Cris escreveu. A Nessa tem uma risada musical. Adorei as leituras com ela. Quero mais. Alguém, por favor, dê mais cerveja com o Erevan. Fiz principalmente curioso para saber como ele age como um lobo inebriado. Nossa senhora. Mais alguém que gostou da Nessa. A Cris também gostou da leitura de e-mail com a Nessa. E... É, agora vamos ver como é que o Erevan... Eu acho que seria mais engraçado se o Erevan estivesse numa forma de macaco bêbado. Acho que seria mais zoado. Nossa. Valeu, Cris. Obrigado pelo comentário. Continuando aqui, o Leonardo Silva, ele comentou lá no YouTube. Dessa vez ele ouviu o nosso episódio através do YouTube, do RPG Next, e comentou assim. Quarta parede obliterada nesse episódio. Erevan brisa noturna, brisa entre aspas, rendeu muitas risadas. Detalhe importante. Eu estava na van, indo pra faculdade, rindo, sem ninguém entender o motivo. Quando disse que estava ouvindo o podcast RPG, bem, continuaram sem entender. Enfim, continue com um ótimo trabalho. Abraço. Cara, eu também, uma época da minha vida, eu lembro que eu fiz um ano de cursinho antes de entrar na faculdade, e eu pegava uma van pra ir pra faculdade, e eu viajava uma hora, porque era em outra cidade, morava no interior de São Paulo, e eu ia ouvir no radinho, na época não existia podcast, então era só música que tinha pra ouvir, no radinho. O IP3 era um sonho molhado. Imagina, cara, você hoje poder pegar uma van, ir pra sua faculdade, e poder ir ouvindo um podcast, porque nem todo mundo consegue ler em movimento, e aí o podcast cai como uma luva, né? E falando nisso, Lamor, fala rapidinho pra gente, onde é que você costuma ouvir o podcast? Bom, a minha lista aqui que eu carrego com essas dezenas, acho que há mais de mais dezenas de podcasts, eu basicamente levo pra todo lugar, mas como eu trabalho numa agência, trabalho com design, com arte, então eu sou daqueles que ficam escutando música durante 10 horas seguidas, e eu já tô enjoado das mesmas músicas, então eu tenho uma coletânea de podcasts. Beleza, vamos continuar, vamos continuar. Obrigado, Leonardo Silva, abraço, cara. Mais um aqui do YouTube. Vamos lá, Thiago Marques escreveu, aí eu consegui terminar todos os episódios anteriores a tempo de ouvir esse episódio. Devo dizer que aqui, todos os personagens interpretados pelo Pedro são meus favoritos. Morro de rir até agora lembrando do Verne Verón chamando de Nútil, o Erevan. Porém, esse episódio rolê de rir com o Erevan bêbado. Eu acho que a galera deveria dar mais de vida produída. Imagina ele lutando bêbado. Nossa senhora. Mais um, cara. Apologia ao álcool, hein? Não pode, não pode. Você precisa colocar mais algumas tavernas no caminho desse grupo aí. Tem jeito. Maravilha. Obrigado, Thiago Marques. Próximo, para seguir a onda dos Thiagos, nós temos um comentário de volta lá no site do Thiago Dante, que escreveu Aê, mais um primoroso episódio. Desde o episódio do Zoiudo, Zoiudo era aquele monstro, né? Que é aquele monstro de um olho só lá. Sim, sim. Episódio sinistro, por sinal. Desde o episódio do Zoiudo, estou ansioso para saber a história de Clank. Ah, é porque o Zoiudo, ele conseguia ler a mente das pessoas, né? Verdade. E aí ele conseguia revelar um pedacinho do passado sombrio de cada um. Tanto que o Zoiudo chegou a pegar o passado do Clank e meio que jogou na cara do Clank, né? Ele meio que desafiou o Clank a fazer um combate um a um. Não sei se você lembra. Não, fica aí a vontade de rever esse pedaço em especial. Porque agora fiquei na... É porque o bicho ele falou assim, ah, você... O bicho sabia que o Clank tinha um ponto fraco que era essa parte de o Clank não recusa um desafio. E aí ele fez exatamente isso. Ele pegou e jogou o desafio na cara do Clank, né? Para ele não recusar. Tem tipo a síndrome do Marty McFly de volta para o futuro. Isso, exatamente. Pode mexer com ele. Não dá o pé para trás. Exatamente. Exatamente. O Clank é assim. Então, desde esse episódio o Tiago Dante estava ansioso para saber a história do Clank. E pelo nome desse episódio ele achou que a Guerra Anã seria exposta ou talvez o mistério da derrota ou possível covardia de Clank. Como o Nótik que era a criatura Zoiuda deu a entender. Pelo menos para mim. ao invadir a mente do anão. Mas, para a nossa surpresa Rael também fez as vezes de instigar sobre os backgrounds. Espero ver mais essa ótima narrativa à frente. Eu esperava isso coisa do Rael não do anão. O Rael ele tem ele tem um passado realmente obscuro. É, então. E aí vai ter essas revelações ao longo das aventuras. Cada um no seu momento específico quando for mais propício. Eu já digo que tive a oportunidade de olhar essa história do Rael e chequei de cabelo em pé. É, verdade. Esqueci disso. Os padrinhos eles recebem as fichas dos personagens e eles têm acesso ao background de todos os personagens. Finalmente consegui descobrir o que estava acontecendo. E agora estou numa expectativa para saber como vai desenrolar isso na história. e agora agora eu vou olhar do Clank e o Clank não deixou nada fazer também. É verdade. Esse é um spoiler que vocês recebem. É isso. Gente dupla aqui nesse grupo. Parece um espionagem daqui a pouco. O Thiago Dunge continua assim. Aliás o Rael ficou muito legal com essa nova cara. Não a careca mas no poder arcano. E foi muitíssimo bem na interpretação. Parabéns à sacada sobre a participação da lenda de Taimora. O senhor mercador certamente irá alimentar a fé em Fandali que na verdade o nome do mercador era um dos padrinhos um outro Rafael por sinal graças ao Ladino. Por que não? Quem sabe pode resultar em alguns créditos com a irmã Garaele se ela estiver viva ainda. E por favor tragam sempre a Vanessa com a risada contagiante. Acho que já está na hora de iniciá-la na perdição do nosso hobby de RPG. Grande abraço e um abraço para você Tiago Dante. Valeu cara. Eu queria fazer um comentário aqui sobre o mercador. O mercador ali que o Rael encontrou era o Rafael Bragancia de Azevedo. E o Rafael Lamour também foi um dos sorteados para virar NPC. Opa! Só que você não ouviu ainda você, né Lamour? Não, não. Estou na expectativa aqui para saber o que vai acontecer. Já foi gravada. A sua participação já foi gravada. Você já teve a sua participação em um episódio futuro. Espero que você goste. Se você colocar um bardo com esse nome tocando a música do Erasure vai ter. A gente não foi. Na verdade a gente é assim, né? A gente aproveita os NPCs ou a história para poder encaixar alguma coisa porque, por exemplo não existem esses personagens na aventura oficial a gente vai colocando e vai dando papéis para eles para poder colocar o nome dos padrinhos como NPCs. E isso enriquece essa história, né? Porque deixa a coisa um pouco mais viva. Mas é legal. Você já está lá. Você já foi gravado. Eu só digo uma coisa. Você não morreu. Mas você quase morreu. Quase, cara. Quase. Mas você está vivo. É só, hein? Ameaçando vida de padrinho. Vamos ver o que vai dar isso. Veremos. É, vai ser. Pelo menos você vai ficar você vai ficar assim acho que com medo de você sabe? Do seu nome lá. Vai ser legal. Ok. Continuando aqui no site. Brian Mendes mandou. Fala, galera. Estou ouvindo os episódios enquanto trabalho na madrugada. São ótimos para dentro do trabalho. Rindo demais com a voz desses goblins. Ah, esses goblins. Ah, peraí, cara. Ele escreveu isso no episódio 2, Lamor. Nossa. Lá no começo da aventura, cara. Eu lembro. Eu também comentei sobre esses lendários goblins manos. Ficaram marcados. É, os goblins eles eram meio de uma tribo, né? E aí eles têm um jeito diferente de falar. Legal. Estou com saudade dos goblins mas os aventureiros já eliminaram os goblins. Ah, que pena. Senti a falta. Senti a falta daquele carisma carisma suicida deles. Demais. Não, mas tem tem um goblin que está solto e está vivo ainda, Lamora. Lá, o Drupi. O Drupi. Mas o que que foi essa história do Drupi? Que pessoas sem alma que são esse grupo? Me surpreendendo. O Drupi é um goblin da mesma tribo e está solto, cara. Ele está solto e ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então pode ser que volte ainda. Vamos ver, vamos ver. Não sei quem falou mas eu concordo que largaram ele para morrer. É como abandonar um cachorro no meio da floresta. Que absurdo. Obrigado, Brian Mendes pelo comentário no episódio 2. A hora que você chegar nos episódios atuais comente lá com a gente o que você está achando dos outros personagens. Valeu! O Fabrício Ederman um dos nossos padrinhos escreveu assim no episódio 19. Sobre o comentário do episódio 18 o nome Damascus não foi uma brincadeira. Ah tá, deixa eu explicar. Foi o seguinte. No episódio passado episódio 18 a gente nomeou um item que é uma espada feito com o aço de Osascos que também foi uma recompensa para o padrinho para o Lucas Massolini que ele pediu que a gente incluísse um nome que a gente citasse um nome que a gente falasse sobre Osascos e a gente inventou que aquela espada mágica tinha sido feita com o aço de Osascos. E aí eu não sabia na verdade o Olavo sabia que Damascus é o nome mesmo de um aço usado para fazer espadas É, se eu não me engano até hoje é produzido, hein? É, então. E aí o Fabrício ele veio para comentar isso porque eu falei pô, Damascus eu fiz o comentário com a Vanessa na leitura de e-mail eu falei pô, Damascus será que é uma piada que ele fez de Damasco por causa daquele pêssego sei lá, né? E aí na verdade ele veio responder e ele está escrevendo exatamente isso ele fala assim que Damascus não foi uma brincadeira porém ele achou que tinha sido uma referência ao aço qual além de possuir uma aparência única ele possui super elasticidade e é muito duro que o torna excelente para a produção de espadas outro detalhe desse aço é que ele possui nanotubo de carbono e aí quando ele comentou isso aí que eu entendi caramba, cara eu falei nossa, eu era ignorante nessa parte e quem acho que quem sugeriu o nome de aço de Damasco foi o Olavo e aí o Olavo já conhecia esse nome eu que não conhecia foi ignorância minha mesmo e aí ele coloca dois PS aqui, duas observações a primeira é que o aço valeriano do Game of Thrones é inspirado no aço de Damasco isso eu não sabia bem legal e o segundo é que segue em anexo uma imagem da parte de espadas de Damasco e quem quiser ver essa imagem é só acessar o episódio 19 que o Fabrício colocou uma imagem lá bem legal valeu Fabrício obrigado aí por trazer mais cultura para os ouvintes cara eu não conhecia esse aço não e agora o pessoal passou a conhecer legal, valeu legal, eu também fiquei capuca atrás da orelha quando eu vi Damasco eu sei que olha só e era verdade mesmo mas vamos lá esse comentário ele vai através do formulário que a gente tem lá no site lá na abinha de contato o legal desse formulário é que o pessoal envia mais informação sobre ele ah, legal então Leonardo 27 anos engenheiro de software cidade americana bairro ele disse olá mestres jogadores primeiramente parabéns para os episódios a aventura está bem legal soft tops muito divertidos já vi um pouco do 3.5 há muitos anos atrás hoje em dia nem lembro muita coisa estou tentando reunir um grupo para começar a jogar D&D provavelmente 5ª edição porém está difícil encontrar um mestre disponível e com paciência mas você e muita gente e encarar um grupo iniciante portanto estamos pensando em iniciar entre nós mesmos aí tivemos o problema e gostaria de ajuda de vocês como o grupo não tem muita experiência com RPG de mesa estamos com receio de começar sem uma certa orientação e experiência gostaria de sugestões sobre algum material para iniciar essa mesa com 5% das pessoas iniciantes inclusive o mestre estava pensando em algum tipo de resumo tutorial para que os jogadores não tenham que ler todo o livro do jogador de imediato ou ter que se aprofundar em regras até para não demorar muito a iniciar o grupo tentando aproveitar a empolgação do pessoal qualquer dica para iniciar essa mesa é bem vinda eu acho que é assim é normal quando você vai começar que você acha que você tem que estar preparado o suficiente para começar a jogar e se você achar que você tem que estar preparado o suficiente antes de começar a jogar você nunca vai jogar por quê? porque a única forma de você estar preparado o suficiente é jogando então você vai ter que estar na verdade o mínimo preparado e você vai ter que jogar na sequência então o que significa o mínimo preparado? primeiro não rola na minha opinião o mestre pedir para os jogadores lerem o livro do jogador isso a gente vai falando de D&D que tem o livro do jogador mas vamos pensar em qualquer RPG na verdade o mestre tem que conhecer bem a aventura e conhecer minimamente o sistema de RPG que ele vai jogar ele não precisa necessariamente saber tudo para isso eu sugiro que ou o mestre vai atrás de como é que chama aqueles produtos é Quick Start que é aquele início rápido existem vários RPGs disponíveis que se você for fazer uma pesquisa na internet você escrever Quick Start vai aparecer de monte que ele tem o quê? um conjunto de regras resumida e geralmente vem uma aventura bem simplificada para você começar a jogar com o pessoal no caso do D&D 5ª edição a gente tem aquele Starter Set que é o kit de iniciante esse kit é exatamente o que a gente está usando agora a aventura a mina perdida de Fandelver ele vem com esse kit e ele vem um manual lá dentro de regras simplificadas regras resumidas digamos ele não mostra todo o conteúdo do livro do jogador mas ele já tem bastante conteúdo para você poder começar a jogar agora o mestre é o cara que tem que saber um pouco o resto não precisa saber nada essa que é a verdade ninguém precisa estar preparado para poder jogar RPG basta você convidar o pessoal e você falando assim vira para o seu jogador e fala assim você é um guerreiro você é um humano você tem uma espada e uma armadura você está em tal situação o que você faz? acabou e o RPG começou se o cara fala assim ah eu quero pular em cima da cabeça do nego e dar uma espadada rola o D20 entendeu? é assim ah mas eu quero sair voando não voar você não pode ainda mas quem sabe um dia ah eu quero pular bem alto porra meu rola o D20 opa tirou 20 você conseguiu pular bem alto entendeu? e o RPG começa é simples assim Leonardo pois é essa é minha sugestão comece criatividade às vezes fala mais alto eu tenho jogadores que jogam há 15 anos e acho que nenhum deles deu livro do jogador talvez tenha lido o máximo a classe e isso eu acho que é o mais importante para as pessoas que estão querendo começar principalmente o Mestre pensa numa boa história é a tua história que vai fazer o pessoal gostar do RPG não é as regras não é a rolagem de dados não é os atributos porque cara a gente tem videogame por aí pra mim o foco do RPG sempre foi se divertir com os amigos legal, legal é isso que vai isso que vai deixar que o jogo flua vai fazer com que os outros se interessem em conhecer mais daí depois pra aprender uma regrinha a outra isso aí com o tempo você vai aprendendo não tem que ficar toda essa pressão não realmente como você disse se você ficar se preparando tanto o jogo não começa o Mestre não tem que se preocupar em saber tudo e fazer tudo porque os jogadores vão acabar ajudando ele no processo eles preenchem as lacunas isso exatamente os jogadores preenchem as lacunas é isso aí mas continuando aqui então nós temos um comentário de volta no site deixado pelo Igor Moreira ele escreveu assim muito bom curtir as referências kkkk muito massa também o lance do Rael se disfarçar por segurança e acabar reforçando a lenda de Taimora aliás se a Taimora é a deusa da boa fortuna é provável que o mercador acredite que ela além de curar suas feridas colocou um grupo de aventureiros em seu caminho para ajudá-lo a voltar para a casa em segurança PS caraca a cura do Sandy deve ter deixado o mercador full life muito forte é verdade o Sandal ele tem um poderzinho aí de feat muito bacana de cura é quase que um clérigo né caramba continuando muito massa também a criação do familiar em paralelo ao momento em que os outros conversavam sobre o passado de Clank ia ser bizarro se o Erevan se transformasse enquanto bêbado mais um mais um querendo que o Erevan se transformasse bêbado pessoas só querem ver o circo pegar fogo só o circo quer ver pegar fogo estava muito curioso sobre a história do Clank e pelo título do episódio achei que tudo ficaria claro porém agora estou curioso também com o passado do Vern Verón e do Rael é assim nunca vai ficar tudo claro né vai ficar sempre alguma coisinha uma pontinha aberta para o pessoal poder aproveitar aquilo lá a gente deu uma palinha a mais no passado do Clank vamos ver agora o dos outros personagens nos episódios futuros e por fim ele escreve assim sobre o lance de dividir o cargo de Dungeon Master de mestre que comentei no episódio anterior aqui o Igor ele falou assim ele falou que ele joga numa mesa que é onde ele é mestre e depois de um tempo um outro jogador vira mestre e continua a aventura aí eu perguntei para ele cara como é que você faz isso que maluquice é essa e aí ele vai explicar agora e é bem legal o que ele fala ele fala assim ele iniciou a aventura dele com os personagens sendo banidos por uma dimensão paralela e perdendo todos os poderes cada jogador ele criou um background um passado de um personagem baseado num personagem nível 20 e esse banimento foi a justificativa para que eles perdessem seus poderes o líder da dimensão que foi o primeiro a ser banido explicou para os personagens que seria necessário a colaboração de todos para coletarem alguns itens e executarem um ritual para sair dessa dimensão e aí o Igor preparou essa aventura até um determinado momento e então ele vai passar o cargo de mestre para um dos jogadores mais pra frente então ele não vai saber qual é o final da aventura que ele começou a preparar legal né poxa vida que empenho legal ele preparou um pedaço e o restante dos outros jogadores vão preparar outros pedaços e aí ele termina assim Vanessa mito mais um que gostou da Vanessa lendo nos comentários Vanessa 10 pontos outros jogadores estão com 1 ou 2 ainda isso esclarei de popularidade Igor Moreira muito bom cara essa sua ideia de mestre eu nunca ouvi falar assim de fazer uma mestragem desse tipo eu achei bem legal cara conta pra gente depois como é que tá andando essa troca de mestres entre os jogadores que eu fiquei curioso cara também fiquei curiosíssimo valeu estamos acabando nós temos aqui mais um comentário e aí uma dúvida Lamor que foi enviado lá pelo formulário do site o Marcos Júnior 19 anos técnico de celular de São José do Rio Preto mandou gostaria de saber bons programas para se jogar via Skype com a galera queria saber qual que você examina perdido de Fandelver pois parece meio pois parece um ótimo meio isso pois parece um ótimo meio isso aí respondendo rapidamente o Marcos Marcos é o seguinte a gente o Skype é pra poder conversar à distância mas tem o Skype tem o Adobe Audition tem o Curse que são outros programas a gente começou a identificar alguns problemas no Skype e a gente agora tá gravando com Curse pra ver se os problemas param agora a mesa digital a gente usa um programinha chamado Map2 mas existe o Roll20 que também é uma ferramenta online no browser que é gratuito e tem a versão paga do Roll20 e tem o Fantasy Grounds que é uma outra ferramenta também pra você jogar à distância é esse que eu uso você usa o Fantasy Grounds? sou sou adepta anos do Fantasy Grounds que legal cara eu tentei usar e nunca consegui usar achei muito complexo pra poder manipular o que você acha do Fantasy Grounds é bacana? antes dele a gente testei o Roll20 testei o Roll20 testei o Taluco e daí meu grupo a gente foi pro Fantasy Grounds porque ele tem um pacote fechadinho tudo dentro do sistema dele isso significa o que? que lá eu tenho todos os livros por exemplo do D&D de feats spells ataques especiais tudo tá tudo dentro do sistema pra montar a ficha você só eu quero esses feats arrasta pra cá você quer essas armas arrasta no inventário e você monta como se fosse um videogame tá ali a tua ficha digital e a parte mais legal que eu acho é que você tem a matriz de combate e você seleciona como se fosse peças de xadrez assim eu quero ir pra cá eu quero atacar pra cá e quando você ativa as habilidades magia os ataques ele rola os dados rola o dano aplica um modificador de menos ou mais ou de paralisado ou de stunado é automático automático ele coloca tudo numa matriz gigante assim com uma qualidade técnica muito boa nossa dificilmente eu tenho bugs e ele é completinho eu só preciso do skype e esse programa não preciso de mais nada eu faço a minha campanha com mapas histórias texto jogo tudo dentro do fantasy grounds simplesmente abro o mapa e compartilho pego uma imagem e compartilho então é como se fosse uma mesa virtual realmente com os dados 3D rolando na mesa é bem bacana eu recomendo quem puder experimentar vai fundo vai ter duas perguntas Lamur a parte de áudio ele tem dá pra colocar música alguma coisa assim ou não ele não tem instalado não um sistema bom pra conversa por isso que eu fico no skype eu digo assim por exemplo música de fundo esse tipo de coisa eu uso um terceiro software pra isso que daí eu alio com por exemplo o teamviewer que eu compartilho as minhas trilhas com todo mundo isso aqui tá mas entendi aí é um chuncho igual eu faço com o Roll20 o pessoal conecta no Roll20 só pra ouvir a música entendi não tem uma ferramenta que tenha tudo exatamente não tem ainda não tem uma ferramenta que tenha tudo tem que ficar usando assim o melhor que se adequa tá a segunda pergunta sobre o Fantasy Ground é se você quer criar alguma coisa diferente você fala assim ah quer saber eu vou vou estar com um item aqui diferente que eu inventei ele é fácil de você manipular o software pra você colocar o que você criou ou você só depende daquilo que tem dentro dele não ele é totalmente customizável eu na última campanha coloquei os meus textos minhas imagens daí eu criei itens através de umas regrinhas pré-definidas dentro dele por exemplo você quer fazer um item que dê ataque x e dano x você coloca lá hit mais coloca um número dano mais coloca ele já reconhece como se fosse uma fórmula uma regra que escreveu já tá pronto dá dois cliques ali ele já ativa o item essa é uma das partes mais bacanas então poderes spells tudo você customiza entendi entendi eu acho particularmente fácil é só é só cálculo básico de mais ou menos e saber qual contexto tem que colocar pra pra ele entender que aquilo é um item mágico que aquilo é um bônus bom legal Marcos Júnior tem mais uma mais algumas ferramentas que a gente usa que é a parte sonora né a gente usa o Tabletop áudio é um um site na verdade que você digita ali tabletopaudio.com ele acessa vários áudios pra você e lá dentro ele também tem uma um soundpad que se você compartilhar o link essa é uma ferramenta nova na verdade do Tabletop Audio você compartilha o link e aí você monta uma pad ou seja uma mesa de áudio e aí compartilha com a galera e a galera que tiver online com aquele link aberto vai poder ouvir o áudio que você tocar e assim existem várias várias outras ferramentas ferramenta para celular para tablet só que a gente não explorou toda a gente usa computador e isso resolve o nosso problema e a gente toca o barco com isso que tem hoje mas a gente sabe que tem gente desenvolvendo coisas logo logo vai sair coisa em 3D provavelmente e aí a tecnologia vai evoluindo eu não vejo a hora Lamor de um dia a gente colocar um capacetinho realidade virtual e a gente se encontrar num mundo virtual e jogar RPG dentro desse mundo virtual e acho que vai ser muito massa um dia teremos isso espero estar vivo para poder usar isso vamos estar vivo que isso tem chão ainda jogando há tantas décadas aqui que olha só cara e por fim um último comentário esse comentário vai ser bem legal é um comentário também que veio pelo pelo formulário do site do João Vitor ele tem 13 anos Lamor ele é estudante escreveu aqui que ele é roteirista e escritor prodígio mora em Angra em Angra dos Reis no Rio de Janeiro ele tem uma dúvida ele escreveu assim olá eu gostaria de fazer uma pequena pergunta eu estava ouvindo o Tarasque na Bota episódio número 4 ou 5 não me lembro ao certo qual dos dois e no final do cast eu havia ouvido o Rafael 47 falando que eu poderia mandar uma mensagem aqui dizendo que eu tenho interesse de fazer parte do RPG Next gravando podcast de partidas RPG caso perguntem o porquê de eu querer fazer parte é porque como viram ali em cima eu só tenho 13 anos e hoje em dia está sendo muito difícil de arranjar pessoas dessa idade ou até mesmo mais velhas para jogar um pouco do velho e clássico RPG de mesa meu Deus e como grande fã desse podcast eu vim aqui tentar pedir a vocês para entrar nessa família sei que sou muito novo etc mas não se enganem eu não aparento ter a idade que tenho mas não é o jogador que dá as ordens e sim o mestre então mestre eu posso entrar nessa party? obrigado por lerem essa mensagem aguardo ansiosamente a resposta 13 anos cara que legal nossa senhora eu João Vitor antes de te responder Lamour com que idade você conheceu RPG? nossa esse cara está na minha frente eu comecei a jogar com 15 e jogando daquele jeito nem sabia o que estava fazendo é cara eu conheci RPG com 12 anos mas quando eu conheci RPG eu não sabia que era RPG e não joguei RPG com 12 nem com 13 eu também fui lá pelos meus 14 15 anos que eu comecei a jogar e o João Vitor aqui está na nossa frente cara agora eu queria responder uma coisinha João Vitor você aí está me escutando agora é o seguinte quando eu falei sobre gravar o podcast etc eu estava incentivando o pessoal que tivesse interesse em gravar os episódios da mesma forma que a gente faz no Tarrasque na Bota para usar o portal do RPG Next como um site para divulgação de outros conteúdos sobre RPG então assim não fica triste porque a gente do RPG Next a gente está com a equipe fechada não tem você não é o primeiro a pedir para entrar na verdade só que não tem como entrar mais jogador lá porque iria desbalancear o jogo iria mexer na história e não tem muito como fazer esse ajuste de um sexto jogador dentro de uma party que já tem cinco o ideal é de quatro a cinco jogadores com seis fica muita gente jogando então não é que eu não queira e nem permita que ninguém participe é que o jogo não permite o que eu faço é eu incentivo o pessoal a começar a sua própria mesa e aí depois disso se quiser gravar editar e fazer o trabalho que a gente está fazendo também dá para publicar agora em relação a que é muito difícil encontrar jogador para jogar realmente é difícil não é fácil encontrar por isso que a gente começou a jogar via internet João porque foi mais fácil reunir a galera usando Skype do que ter que achar a galera para jogar presencial João Vitor faz assim claro se um dia o Tassi na bota perder um dos seus jogadores eu vou entrar em contato com todo mundo que tem interesse em jogar inclusive com você João e para convidar vamos jogar não vamos claro que eu tenho que ver se você tem um microfone legal se dá para jogar ou não mas aí são outros 500 enquanto isso não acontece minha sugestão é você pode entrar lá no facebook.com barra groups barra rpg next no grupo fechado nosso fazer uma postagem de um pedido que você está buscando galera para jogar e aí tentar formar um grupo online que eu acho que online vai ser o jeito mais fácil de você começar a jogar interagir com a galera buscar jogadores porque meu está cheio de gente querendo jogar e está faltando as pessoas se conhecerem então é só você entrar em contato com essa galera e se conhecer uma outra dica é um site chamado dungeonist.com dungeonist.com ele é um portal que foi criado ele está em fase beta ainda e ele foi criado para poder realmente juntar a galera que está afim de jogar rpg e só falar de rpg é como se fosse um facebook só da galera de rpg então se quiser conhecer dungeonist.com bom essas são minhas dicas então é isso João Vitor a hora que você tiver alguma resposta conseguir fazer alguma coisa em relação a isso escreve para a gente de novo falando se você conseguiu formar uma mesa ou não e conta a sua história para a gente mantenha aí o contato com a gente tá bom se quiser escrever nos outros canais escreva o site dá para escrever acho que é importante falar aqui você pode escrever para a gente usando então esse formulário do site você pode escrever dentro dos posts do próprio episódio no site nosso rpgnext.com.br você pode escrever no facebook basta você digitar rpgnext no facebook que você encontra a gente a gente tem tanto a página quanto o grupo fechado no twitter arroba rpg underline next nós temos o youtube que também é rpgnext certo ah e por fim por fim aproveitar a onda dos padrinhos né a gente vai hoje o dia de publicação desse episódio é dia 12 de setembro de 2016 se você estiver ouvindo isso no dia da publicação e a gente vai fazer uma nova publicação daqui 15 dias que vai ser no dia 26 de setembro de 2016 adivinha o que é que vai acontecer até lá Lamour acho que vai ser o grande final de semana da rpg é isso primeiro nos dias 17 e 18 vai ter o world rpg fest aqui em curitiba no final de semana que a galera vai estar lá jogando rpg e board games certo aí ó fica a dica pra um lugar pra conhecer pessoas pra jogar hein é a gente vai estar lá quem estiver em curitiba e passar por lá capaz de se esbarrar com a gente né mas tem uma coisa Lamour que vai acontecer que é o seguinte cara esse mês é o mês que a gente vai fazer a doação do 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 guerreiros do bem a gente conseguiu juntar quase 350 reais a gente vai fazer essa doação ou seja a primeira doação que a gente fez no mês passado do guerreiros do bem a gente conseguiu juntar 130 reais e uns quebrados dessa vez Lamour foi para 340 cara mas só continuar apoiando e aumentando então é se você gosta desse projeto e quiser conhecer melhor o que a gente está fazendo com esse dinheiro né entre no padrim.com.br barra rpgnext e veja quais são as nossas metas e recompensas lá aí você vai descobrir o que é o guerreiro do bem e quando eu voltar aqui a falar com vocês nessa leitura de comentários no próximo episódio daqui 15 dias a gente vai ter já um comentário sobre esse guerreiro do bem a gente já vai ter feito as doações para uma instituição carente com produtos eu não sei quais são os produtos que eles vão precisar mas vocês vão descobrir no próximo episódio beleza? fechou? então é isso Lamour muito obrigado pessoal obrigado sempre um prazer estar aqui quando precisar estamos aí é um prazer falar com você e conhecer conhecer mais sobre os projetos da rpgnext valeu pessoal abração e até o próximo valeu pessoal não valeu pessoal valeu tarrasquianos até o próximo episódio abração abraço tarrasquianos calmaria é muito bom pra vocês e pra finalizar o episódio cada um de vocês ganhou 40 pontos de XP e as criancinhas vão à loucura aê 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 caralho XP que nem serve de fiar isso né velho lá no token depois dos 900 940 940 945 940 940 eu jurava que eu tinha 2045 é o clank é meio assim né é o abaco dele é sempre é pra mais lado pega o abaco vai pro lado vai pro outro o número que deu é o que é né é não é assim que funciona a matemática é matemática é assim é assim que você tirava zero na sua prova né o número que deu é que é zero é ruim o número que deu é que é professor aê essa side quest essa side quest tinha que ganhar mais XP hein cara que side quest rapaz é que eu tenho 3 poções de cura poção de cura ele tira a porra da porção não 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 já escrevi na ficha já escrevi na ficha não é uma ficha viu mestre te ajudei depois você me dá XP pra mim quanto tempo pra gente chegar no nível 4 muito cara você acabou de chegar no nível 3 cara a gente precisa de 1860 pontos nível 4 haja side quest haja side quest não mil mil seiscentos e sessenta pontos precisa seiscentos e sessenta porque a gente acabou de ganhar quarenta pontos é XP padaco pau calma aí então mil seiscentos e sessenta dividido por quarenta quer dizer que ainda falta quarenta e um episódios desse pra gente poder chegar em um lugar cai em algum lugar não tem um episódio e meio então assim porque agora a situação típica dá mais pontos XP porque é mais difícil também então como são um episódio a cada são dois episódios por mês então dividido por dois assim dá mais vinte meses dois mil e dezessete cara aquele RPG nex tá sossegado vai ter dois anos pelo menos não é eu tô respondendo uma pergunta que um rapaz que eu vi lá que eles estavam perguntando quantos episódios eram planejados então a gente tem mais ou menos planejado aí até o nível quatro um ano e meio só que vai ter até o nível cinco vai ter um pouco mais eu quero dizer uma coisa se o objetivo da aventura é resgatar o Gundren coitado